Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Vicente e ao Rodrigo por ter aceito participar da banca de qualificação da Tayane. Os nomes de vocês foram pensados com muito carinho, porque a gente quer, de fato, críticas e sugestões que venham a aprimorar o trabalho dela, sabe? Também o Walter, que é tão orientador quanto eu, e está aqui também para prestigiar a apresentação. E aí a gente já... Já são nove horas, então eu vou passar a palavra para a Tayane para que ela possa fazer a apresentação do trabalho dela. A Tayane tem até 45 minutos para fazer a sua apresentação, tá bom, Tayane? E logo depois a gente vai proceder com a arguição, ok? Bom dia, todos estão me ouvindo bem? Sim. A apresentação também está ok, né? Tudo ok. Deixa eu só... É porque não está passando aqui para mim. Aí eu vou ter que clicar na setinha. Está passando, está passando. Eu vou ter que clicar na setinha, mas tudo bem. Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Então, eu vou apresentar a minha defesa de qualificação de doutorado pelo Programa de Ciências Médicas, que tem como título caracterização sorológica de infecção por arboviroses, dengue, vip e chikungunya e fatores associados à dinâmica de transmissão na população do Distrito Federal, sob orientação da professora Nádia Jarniz e coorientação do professor Walter Amado. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar aos membros da banca, professor Rodrigo e professor Vicente, por gentilmente terem aceito ao convite. Bem, a palavra arboviroses, ela origina do T. Ai, desculpa, está aumentando sem querer aqui. Ela origina do acrônimo Arthropod Borne Viruses, que é um grupo diversos de vírus que são transmitidos por vetores artrópodes, como mosquitos, carrapatos, moscas de areia e etc. E dentro desse grupo extenso de viroses, cerca de 150 são conhecidas por causarem doenças em humanos. E dentre as arboviroses que serão aqui discutidas, elas têm um inseto vetor em comum, que é o mosquito do gênero Aedes, e estão compreendidas em duas grandes famílias, que é a família Flaviviridae, dentre o gênero Flavivirus, onde estão encaixadas a dengue e a zika, e a grande família Togaviridae, do gênero alfavírus, onde está compreendida a chikungunya. A dengue, ela circula mundialmente desde o século XVIII, presente em continentes como a Ásia, a África e a América do Norte. É a arbovirose mais importante na saúde pública global, porque é a virose mais comum no mundo transmitida por mosquitos. E o dengue vírus, ele, a partir de mudanças e movimentações populacionais, ele ressurgiu no final do século XX e século XXI. E atualmente, ele circula em regiões tropicais e sub-tropicais, acometendo mais de 390 milhões de pessoas todos os anos. O dengue vírus, ele pode ser subdividido em quatro sorotipos, do dengue 1 ao dengue 4, sendo que alguns subtipos, eles são caracterizados por causar doença mais grave. Bom, com a recirculação do Aedes, outras doenças emergentes também foram surgindo ao longo do tempo, como a zika, que ela foi descrita a primeira vez em 1947, a partir de macacos rezos na floresta de zika em Uganda, dando origem ao nome. E em 1952, foi reportado o primeiro caso em humanos. E em 2007, tendo então o primeiro grande surto na ilha de Iap, na Micronésia. Em 2013 e 2014, outros surtos também ocorreram na Polinésia Francesa e ilhas do Pacífico. Em 2015, atingindo as Américas Central e do Sul e, consequentemente, chegando até o Brasil. Em 2016, foi também reportado um surto que ocorreu nos Estados Unidos, especificamente na Flórida. e o zika vírus, ele tem outras formas de transmissão, não sendo exclusivamente via vetor, como a via de transmissão congênita de mãe para filho durante o período gestacional, tem a via sexual, que já foi reportada, e também a transfusão sanguínea. E esse vírus também já foi detectado em outros fluidos biológicos, como saliva, urina, leite materno, abrindo, então, portas para novas possibilidades de outras vias que podem ser importantes para a transmissão do vírus. Quanto ao chikungunya, a palavra deriva do termo maconde, que significa aquele que se dobra, que é em referência às pessoas que ficavam curvadas por conta das fortes dores articulares. Ele foi primeiramente, então, isolado em 1952 na Tanzânia e atingindo o mundo a partir do Quênia em 2004, migrando, então, para o sudoeste do Oceano Índico em 2005 e em 2006, atingindo, então, a Índia com uma detecção de 1,4 milhões de casos, chegando nas Américas em 2013 e 2014, com a detecção de mais de 22 mil casos. E a partir daí também atingiu o Brasil. As cepas que circulam no Brasil é o genótipo Hexa, que ele é provindo da África, que atingiu o país a partir de um surto que ocorreu na Bahia, e o genótipo Asiático, que atingiu o Brasil por meio do Haiti, a partir da região norte do país. Bem, essas arboviroses, elas possuem uma sintomatologia e sinais clínicos bem parecidos entre si. Contudo, a dengue, ela pode ser caracterizada por febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos. Pode ser também descrita em outras formas, como a dengue leve, a dengue com sinais de alarme, que é caracterizada por dor abdominal intensa, vômitos constantes, sangramento de mucosa, e a dengue grave, que é bem definida por hemorragias severas. E a zika, ela é bem descrita, então, por manchas avermelhadas na pele, coceira, e manchas, manchas não, perdão, e vermelhidão nos olhos, e é uma doença que tem uma forte associação ao desenvolvimento de microcefalia e também morbidades neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barrin. A chikungunya já é bem caracterizada por fortes dores e inchaços nas articulações, e é uma doença que ela pode evoluir para a forma crônica, e chegando até esse estágio, ela é pouco responsiva ao uso de anti-inflamatórios analgésicos, e acaba que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Trazendo, então, um pouco para o anão epidemiológico da distribuição mundial desses arbovírus, podemos perceber que ele já está bem estabelecido em países destacados em vermelho, então, bem presente aqui na América do Sul, América Central e América do Norte como países da África, da Ásia e também da Oceania. Então, a gente pode ver que eles já estão bem estabelecidos já em várias regiões do mundo. Sobre os aspectos epidemiológicos da dengue no Brasil, eu trouxe um pequeno histórico de 2019 até 2021. Os anos de 2019 e 2020 foram anos bem difíceis, com uma notificação recorde do número de casos. Só em 2020, quase um milhão de casos prováveis foram notificados pelo sistema e podemos perceber aqui que em 2020 teve uma queda acentuada dessa curva que pode estar associada à subnotificação dos casos ou até mesmo um atraso dessas notificações por conta do direcionamento da força de vigilância voltado para a notificação do Sars-CoV-2. Além do que as pessoas podem ter também parado de procurar o serviço de saúde com medo de se exporem ao Sars-CoV-2 e também evitando aglomerações. Já o ano de 2021, houve uma redução, então, de 46,6% comparado ao ano de 2020 com 212 óbitos notificados. Para a Dengue, no Distrito Federal, assim como no Brasil, em 2019 e 2020 também foram anos recordes para o número de casos. Só em 2020, quase 48 mil casos foram notificados com 44 óbitos e em 2021 essas notificações elas mantiveram-se dentro do limite superior. Contudo, é possível observar que a partir da semana 36 já tem um aumento aqui desse número de casos. Como a Dengue é uma doença sazonal, então o seu aumento ele começa aproximadamente a partir de outubro até maio, que é justamente quando começa o período chuvoso. Eu trouxe também um histórico de comparação da incidência de casos do Brasil e do DF de 2019 a 2021 e podemos observar que a incidência no DF foi superior à incidência encontrada no restante do país. Então, só enfatizando aí a problemática que a gente enfrenta com essa arbovirose. Então, para a Zika em 2019 e 2020 nós, desculpa, em 2020 nós tivemos uma notificação de 7 mil, quase 7.400 casos prováveis. Em 2020 teve alguns picos epidêmicos, no entanto, teve no decorrer do ano esteve abaixo das notificações de 2019 e em 2021 até o momento foram notificados 5.710 casos prováveis até a semana 41 e quanto a Zika no DF no histórico de 2018 a 2021 nesse período podemos ver uma variação positiva de quase 600% contudo aqui em 2020 a 2021 uma variação negativa. Essa baixa notificação dos números de Zika ela pode estar associada ao fato de que a viremia para a Zika dura um período muito curto de 4 a 5 dias então quando o paciente procura o serviço de saúde às vezes pode ser que essa viremia já tenha finalizado e acaba que não é detectada e consequentemente isso pode gerar distorções nas notificações para a Zika. Quanto a Chikungunya no Brasil em 2019 a gente pode perceber que houveram muitas notificações de casos em 2020 teve uma queda desses números e em 2021 a gente pode perceber que já teve um aumento desses casos quase 92 mil casos notificados até a semana epidemiológica 45 com 10 óbitos e no Distrito Federal a tendência que tem entre 2018 a 2021 é justamente um aumento do número de casos. Então dessa forma a gente pode observar que existe uma flutuação e uma tendência para o aumento do número de casos para dengue e a Zika e a Chikungunya por serem arboviroses de circulação relativamente nova a sua dinâmica de circulação ainda é pouco conhecida além de uma fragilidade que existe do sistema de notificação porque o nosso sistema de vigilância ele é passivo e como a maioria dos casos dessas arboviroses são assintomáticas acaba que o sistema não detecta oportunamente deixando passar picos epidêmicos e surtos por isso a importância da identificação de determinantes que motivam o avanço dessas arboviroses no DF então os processos que moldam os padrões de transmissão desses arbovírus ainda são mal compreendidos principalmente na temática Zika e Chikungunya portanto a instauração a condução de um inquérito de soroprevalência poderá fornecer informações importantes mais sensíveis e mais eficientes para que a gente possa ter um real impacto que a gente possa ter essas informações para que possa subsidiar a predição de futuras epidemias além de um combate mais eficiente ao vetor e proporcionar uma proteção maior à população além do que seria uma primeira avaliação feita no nosso território sobre essa temática então o trabalho ele tem como objetivo geral descrever o perfil sorológico de infecção por essas arboviroses além dos fatores associados à dinâmica de transmissão na população do DF e como objetivos específicos estimar a soroprevalência dessas infecções avaliando a frequência de marcadores de exposição recente como IgM exposição prévia IgG avaliar o desempenho do teste padrão ouro PRNT na diferenciação do dengue vírus com o zika vírus e descrever a população identificando os fatores associados à dinâmica de transmissão então de que forma que esses objetivos eles estão sendo alcançados a partir de um estudo transversal de base populacional que está sendo conduzido em todo o DF e para isso foram calculadas duas amostras aleatórias simples compostas por 1535 indivíduos em São Sebastião e 1995 indivíduos no DF foi feito um cálculo especificamente de uma amostra para São Sebastião porque a ideia é fazer uma avaliação uma comparação com um contraste na verdade com o restante do território do DF e também porque a gente sabe que em São Sebastião existem fatores ambientais sociais e econômicos que proficiam a manutenção do vetor além dessas arboviroses e para isso então foi selecionado os endereços a partir de dados censitários e os moradores desses endereços selecionados foram convidados a participar da pesquisa para isso então foi aplicado um questionário com variáveis direcionadas ao indivíduo ao domicílio e ao pere-domicílio além de uma coleta de amostra sanguínea aproximadamente 8 ml essas amostras elas foram devidamente armazenadas até o momento do processamento congeladas a menos 80 graus celsius e o processamento ele consistiu numa avaliação de anticorpos utilizando o teste imunoenzimáticos para IgG e IgM para os 3 arbovírus e as amostras que apresentarem positividade tanto para dengue quanto para zika uma possível reação cruzada serão testadas ao teste de neutralização de anticorpos por redução de placa que consiste basicamente em submeter essas amostras a um cultivo celular e ao vírus de interesse e avaliar essa atividade para ver se existe os anticorpos neutralizantes e qual a titulação de positividade sobre a análise estatística será feito o cálculo das soroprevalências considerando o intervalo de confiança de 95% e os testes estatísticos utilizados serão o teste T-student e o teste do Q-quadrado e a medida de associação odds rate sobre os aspectos éticos antes da pesquisa ser iniciada ela foi submetida e aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade de Brasília Faculdade de Medicina e quanto aos resultados parciais durante as ações de campo elas foram interrompidas devido a pandemia de covid-19 então levando isso em consideração as coletas elas foram divididas em dois momentos o primeiro momento a primeira fase que foi de 20 de novembro de 2019 a 15 de março de 2020 e o segundo momento que é a segunda fase que foi durante a pandemia 20 de outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021 na primeira fase foram coletadas 1.061 amostras e na segunda fase 1.271 70 amostras totalizando 2.331 coletas e também um detalhe também importante que eu esqueci de citar que durante o período da pandemia esse número de coletas sofreu um impacto bem grande porque as pessoas elas tinham medo em receber as equipes de campo em suas residências mesmo com toda a equipe devidamente paramentada justamente por conta da circulação do SARS-CoV-2 então do que foi idealizado do que foi planejado ao que realmente foi coletado no DF foi de 45% e em São Sebastião 94% aqui eu trago a distribuição de coletas por região administrativa da primeira fase e segunda fase que a gente percebe então o impacto da pandemia em relação ao número de coletas realizadas quando a gente compara aqui a segunda fase com a primeira trago também alguns registros das ações de campo como aplicação do questionário coleta da amostra biológica lembrando que esses registros eles foram feitos antes da pandemia sobre a soroprevalência parcial então para dengue cerca de 56,5% das pessoas já tiveram um contato prévio com dengue vírus quanto ao dengue aos anticorpos higienes cerca de 7,8% da amostra avaliada já teve um contato mais recente durante o período das coletas e para o parâmetro zika vírus 40% da população já teve uma exposição prévia a esse vírus esse valor ele pode estar um pouco superestimado devido a possibilidade de reações cruzadas entre flavivírus ou seja pode estar havendo aí reações cruzadas entre o dengue vírus quanto aos anticorpos higiene para o zika vírus o percentual foi de 12,5% sendo que houve uma disparidade aqui da proporção encontrada na primeira fase e na segunda fase é bem possível que os fatores que estejam influenciando essa diferença seja de região administrativa ou da população sendo necessária uma análise mais a fundo para poder ver avaliar quais os fatores que podem estar influenciando quanto a chikungunya 2,6% da população já teve uma exposição prévia ao vírus e cerca de uma média de 13,3% teve um contato mais recente com o chikungunya eu destaquei também essa disparidade da proporção da primeira fase com a segunda fase o que pode se levar daqui então em consideração é que na primeira fase foi utilizada uma marca de kit na segunda outra marca esses testes diagnósticos eles são fornecidos são doados para pesquisa via ministério da saúde onde não é possível determinar qual é a marca que vai ser utilizada então a marca usada aqui na segunda fase que é do fabricante Vercel eles foram contatados para poder discutir esses resultados e alguns testes foram realizados e a gente percebeu que um tratamento prévio das amostras antes de submeter a placa sensibilizada com um bloqueador de interferentes pareceu minimizar essas interações inespecíficas no entanto era necessário a testagem de um volume maior de amostras mas aí o fabricante ele se recusou a fornecer esses testes para retestagem das amostras mesmo a gente argumentando então acaba que a gente está aguardando chegar novos kits para que essas amostras sejam retestadas sobre a distribuição de positividade por região administrativa para o dengue vírus em uma exposição só dar um zoom aqui só um minutinho para uma exposição prévia as regiões administrativas com maior proporção foi Paranoá Planaltina São Sebastião Fercal Itapuã e Itapuã algumas regiões administrativas mesmo com percentual aqui mais elevado pode ter um fator limitante que é um número relativamente baixo de amostras sendo que essas regiões administrativas apresentaram uma exposição prévia de mais de 60% ao dengue vírus e quanto aos anticorpos IgM uma exposição mais aguda mais recente as regiões administrativas foram São Sebastião Vicente Pires Gama Santa Maria Fercal Guará e Paranoá lembrando que dessa amostra avaliada 7,2% apresentaram tanto anticorpos IgG quanto IgM isso pode significar duas situações que esses participantes estão migrando de uma fase mais aguda para uma fase covalescente ou pode ser uma reinfecção por um outro subtipo viral Para análise de Zika as regiões administrativas com maior proporção prévia disposição prévia foram Paranoá Núcleo Bandeirante Varjão Fercal Gama Itapuã apresentando então um percentual de mais de 45% e para Zika IgM as regiões administrativas foram Guará Águas Claras Recanto das Emas Candambulândia Cruzeiro e Núcleo Bandeirante e desse percentual 4,2% apresentaram anticorpos simultaneamente IgG e IgM Para Para Chikungunya as regiões administrativas com maior positividade foram São Sebastião Candangolândia Itapuã Braslandia Fercal Vicente Pires e Varjão e para os anticorpos IgM Cruzeiro Varjão Lago Norte Candangolândia Núcleo Bandeirante e Sudoeste e Octogonal e apenas 17 amostras tiveram simultaneamente a detecção de anticorpos IgG e IgM Falando então um pouco sobre as reações cruzadas entre o Flavivírus Dengue e Zika aproximadamente cerca de 38,3% das amostras tiveram resultados positivos para esses dois parâmetros o fabricante o fabricante do kit que a gente utilizou nessa primeira análise também da Vercel foi contatado para discutir esses resultados e eles assumiram que cerca de 60% das amostras podem apresentar reações cruzadas comparando Dengue com Zika então a gente fez o segundo teste com outro fabricante o fabricante da Eurimun onde 649 amostras foram testadas e para poder avaliar essa diferença e a soroprevalência encontrada no kit da Eurimun foi de 14% sendo que a soroprevalência da Vercel 46% aqui eu trago um exemplo da amostra de Elinda com a concentração dos anticorpos e a gente pode ver a grande diferença que tem entre essas duas marcas e fazendo uma análise mais a fundo sobre os kits o fabricante Vercel para poder sensibilizar a placa eles utilizam proteínas estruturais do vírus enquanto a Eurimun utiliza proteínas não estruturais são proteínas mais internas do vírus e isso pode conferir uma especificidade maior e justificar também essa diferença de resultados fazendo então uma análise sobre a distribuição global das infecções e da co-infecções dessas arboviroses os resultados de IgM e IgG eles foram agrupados para a gente poder determinar a carga global então para a dengue o percentual foi de 64,5% para a chikungunya 17,1% zika 52,8% e quanto ao grau de co-infecções para flavivírus tanto dengue quanto zika 38,3% para dengue e chikungunya 2,3% zika e chikungunya 2,1% e para os três vírus né com co-infecções cerca de 2% da população avaliada teve a detecção dos três vírus simultaneamente Nádia tem como você colocar no modo apresentação porque ficou um pouco pequeno por favor você quer dizer para que eu coloque mas qualquer um dos é para aumentar tudo bem eu vou eu vou dando zoom aqui então para mim está bem grande está grande é porque para mim está bem pequenininho mas tudo bem eu vou eu vou aumentando aqui Oi Taiane Oi cada professor pode colocar ali no cantinho em modo apresentação você não precisa dar zoom não tá bom a gente consegue ver se a gente clicar no cantinho aqui a gente consegue ver ok tá bom gente é então dando continuidade uma análise também também foi feita excluindo os resultados em que ocorreria possíveis reações cruzadas então só para dengue e só para zika e o percentual encontrado para IgG e IgM de dengue foi de 7,8% e para dengue e IgM 5,2% enquanto para zika esse percentual foi de 1,41% e 9,48 então com base nessas informações a gente pode perceber que esses vírus eles co-circulam no território do DF propiciando transmissões consecutivas e simultâneas do vetor alguns estudos eles também relataram a plena capacidade do Aedes em co-transmitir os três vírus de forma simultânea e eu também fiz um apanhado da literatura a fim de comparar os resultados preliminares que a gente encontrou nessas soroprevalências com o que vem sendo descrito na literatura contudo eu percebi que tem uma variação muito grande na população avaliada além do que do teste diagnóstico o ELISA ele predomina nessas avaliações mas outros testes também vem sendo amplamente utilizados e isso dificulta essa comparação direta dos resultados que a gente encontrou com o restante da literatura outra chave importante também que eu considero é que cerca de 70% da amostra avaliada já teve exposição já teve exposição pelo menos a um desses três vírus contrastando com as informações que foram coletadas a partir do questionário em que 72 92 e 91% respectivamente para esses três vírus reportaram que não tiveram contato com essas arboviroses ou seja só reforçando o emprego do inquérito de soroprevalência porque as pessoas às vezes nem sabem que tiveram ou que foram expostas aos vírus então aqui eu trago os próximos passos dessa pesquisa após a qualificação o processamento das amostras eles serão retomados para poder retestar as amostras de chikungunya e higiene além do acompanhamento e análise dos dados do questionário o treinamento e execução da técnica PRNT redação e submissão e publicação dos artigos científicos e a defesa da tese bom eu gostaria então de aproveitar esse momento para agradecer a todos que de forma direta ou indireta estiveram envolvidos nessa pesquisa principalmente as equipes de campos motoristas coletadores entrevistadores porque foram bem desafiadores as ações de campo a gente teve um impacto enorme da pandemia nas recusas então eu acho que é importante a gente frisar essas dificuldades e as superações além também de agradecer as entidades financiadoras do projeto porque sabemos que em ciência a gente não faz nada sozinho se não houver ali uma união de forças gostaria também de agradecer ao idealizador dessa pesquisa o professor Walter Ramalho e a professora Nádia Jarnitz por ter me apoiado e me conduzido durante essa caminhada meu muito obrigado a todos e é isso ok muito bem Tayane você conseguiu apresentar dentro do prazo estimado eu vou começar então a proceder com a segunda parte do seu exame de qualificação que é justamente a arguição dos professores né o professor Wildo também está presente eu queria agradecer também ao professor Wildo e vou passar a palavra agora para o professor Vicente Martins o professor Vicente ele é um colega querido nosso né daqui do Instituto de Biologia da UNB e ele trabalha com essa área de sorologia com parasitos tem bastante experiência então o professor Vicente é com muita alegria que eu passo a palavra para o senhor Olá estão me ouvindo? estamos muita joia bom dia novamente aqueles que entraram depois eu entrei logo no início então já havia cumprimentado quem estava no início então bom dia a todos presentes e todas agradeço ao convite da Thayane da Nadia e vamos lá o programa é da ciências médicas não é? se vocês tiverem com algum problema para me ouvir aí me avisem que talvez eu tenha que fechar o vídeo mas se tiver tudo bem vamos deixar tudo aberto olha Vicente estamos te ouvindo perfeitamente então tá beleza eu perguntei mais para saber o tempo normalmente são 30 minutos uma hora de debate como que é? você tem 30 minutos para fazer a sua argüição e a Thayane tem 30 minutos para responder e você escolhe de que maneira pode ser uma você pergunta e ela responde ou você pode fazer todas as perguntas e depois ela responde então vamos para cada professor tem aproximadamente uma hora não tudo bem perfeito não acho que não vou me estender tanto mas eu deixo aberto inclusive para qualquer um dos outros professores que estão presentes quiserem intervir ao longo da nossa debate vai ser mais um debate com a Thayane com os orientadores e outros membros da banca também porque aí a gente também economiza tempo e às vezes há uma sobreposição de perguntas então quem quiser participar fique à vontade bom Thayane esse momento da qualificação para mim ele é mais importante até como um membro da banca do que a defesa em si eu na verdade eu prefiro participar de qualificações porque eu acho que pelo menos as nossas opiniões ou sugestões podem auxiliar muito mais do que no momento final a tese quando chega a banca para defesa da tese já passou pela comissão da pós-graduação muitas vezes já tem um artigo submetido ou aprovado e aí eu acho que a contribuição da banca fica mais para o grupo de pesquisa para o futuro do projeto dos próximos estudantes então assim e na qualificação assim como na vida a gente que está envolvido no projeto muitas vezes a gente não vê algumas características ou não faz algumas perguntas por estar num ambiente que todo mundo já está acostumado com a metodologia então às vezes é importante uma opinião de fora uma visão de fora para que a gente abra às vezes novas questões então o que eu vou fazer hoje é mais é isso tentar trazer uma visão externa de quem não está envolvido com o trabalho de vocês espero que isso possa contribuir né então em momento nenhum vai ser uma crítica vai ser mais observações que eu fiz baseado no material que você me entregou e na sua apresentação né então algumas perguntas e observações eu já até eliminei aqui porque a sua apresentação já já me respondeu né então assim o material foram 20 páginas incluindo a introdução desculpa incluindo as referências eu não sei se tem um formato pré-determinado pelas ciências médicas né tem um formato pré-determinado Vicente esse é o máximo de páginas é o nome já é esse é um formato pré-determinado pelo programa de ciências médicas tá tem um limite de tem uma forma e um limite isso então tudo bem porque às vezes algumas qualificações você já tem quase que uma pré-tese né que aí então alguns comentados que eu vou fazer vão servir mais para quando você for trabalhar na sua versão final tá aí na sua tese é e aí é o seguinte então o a eu começo pelo título né talvez até o final do trabalho vocês possam pensar né numa forma né de de realmente ver o que vocês têm de dados né o que vocês estão apresentando de trabalho final e o que melhor retrata isso numa forma sintética né no título mesmo porque assim a visão pessoal né que o título da caracterização sorológica de infecção por arboviroses né e aí eu não fiquei muito assim se eu leio esse título talvez eu vá buscar o trabalho com outra expectativa entendeu então muitas vezes a gente se frustra quando a gente olha um título e vai pro resumo aí não é o que a gente esperava e muitas vezes passa do resumo a gente chega só quando tá lendo o artigo ou o trabalho em si pra ver que não não era o que eu pensei pelo título e pelo o resumo do trabalho mas isso acho que vocês podem ver até o final do trabalho se como que caminha né e os outros fatores associados né a dinâmica de transmissão que aí eu não vi né que talvez vocês vão aprofundar isso até o final mas só como dica né antes né às vezes as pessoas não gostam de trabalhar muito no título porque às vezes é o título do projeto que já tá registrado na pós-graduação mas até a marcação da sua defesa final vocês podem trabalhar isso né o que eu faço normalmente é fazer uma lista sabe uns dez títulos possíveis em dias diferentes porque às vezes a gente né faz um título e escreve algo hoje daqui uma semana a gente muda né de ideia e só trabalhar isso no final tá o formato então como vocês disseram né o que eu tinha mais crítica era em relação ao formato mas como é um é limitado pela pós-graduação né mas então para o seu trabalho final a introdução eu acho que você tem que aprofundar bem mais tá a sua apresentação trouxe né informações mais é esclarecedoras para quem vai ler sobre é os diferentes tipos dos vírus os três vírus né os três arbovírus que você trabalhou é pode aprofundar mais ainda um pouco eu acho né falar da parte molecular deles pelo menos do que que é composto né vírus de RNA características dessa estrutura né das proteínas de superfície estruturais e as não estruturais pelo menos vou pôr uma imagenzinha tá ilustração sempre é muito bom então para o seu trabalho final você tem que caminhar mais né nessa introdução tá e na introdução ou no material e métodos também escrever melhor esses métodos que você vai usar que você propõe a usar PRNT não é que é das placas de lise né das culturas de célula porque eu também não vi né mas aí deve ser pelo fato do 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 formato ser restrito né mas seu trabalho final pode aprofundar bem nisso tá muito bem então você teve a sua justificativa aí a justificativa eu faço a mesma observação que eu fiz pro título realmente ver no final do trabalho de vocês no caminhar do trabalho de vocês qual é realmente a a relevância da pergunta né que vocês estão fazendo né qual é a justificativa mesmo em alguns momentos você insere alguns pontos na justificativa eu acho que eu tenho material depois eu posso te mandar o pdf eu acho que eu fiz alguns comentários lá é que eu acho que fode um pouco da justificativa né a gente sempre tenta justificar colocando algumas coisas é mas tenta focar realmente no que o seu trabalho vai contribuir tá pra justificar a realização dele né em alguns momentos você extrapola pra tratamento e outras coisas que eu acho que vamos ver mais pro final tá é e aqui nos objetivos eu fiz muitas muitas anotações aqui né no meu caderninho principalmente pela forma né muito sucinta que foi a introdução então os objetivos eu acho que eram um guia pra você seguir né de acordo com seus objetivos você colocar tópicos na introdução que já preparasse o leitor pra é entender um pouco mais o que você vai fazer né então quando você olha os seus objetivos específicos cada um daqueles objetivos específicos você já pode ter né pré-informado né mediante a literatura o leitor lá na sua introdução tá então quando você for trabalhar a sua introdução lá no final pense sim como um todo como que você pode conduzir o seu leitor já na introdução pra que ele compreenda né a sua justificativa os seus objetivos a sua pergunta aí fica mais fácil e o trabalho fica mais mais completo é aí no material e método é então o seu trabalho final colocar né como anexo lá os documentos todos né do comitê de ética o documento da aprovação do comitê de ética colocar o seu o termo de consentimento né o TCLE e o de assentimento né que você aplicou coloque eles também lá se forem documentos que você gerou que não são né documentos padrões de alguma instituição você coloca como apêndice depois você dá uma olhada lá o que você coloca como anexo ou apêndice pra sua versão final esse questionário que você menciona também que foi aplicado eu não vi eu não sei o que que foi né eu não sei quais as perguntas eu não sei o que que você poderia obter a partir desse questionário tá pelo seu título você promete que a partir desse questionário você iria fazer alguma associação né de informações então esse questionário né eu fiquei curioso então pra sua versão final não esqueça de inserir se foi você que gerou coloca como apêndice e e aí eu acho que tem várias associações né informações que você pode trabalhar em cima disso a reconheça dificuldade nesse período que a gente tá passando né de pandemia então isso com certeza impactou né negativamente o desenvolvimento do seu trabalho do seu projeto é mas agora a situação tá melhorando de você já fez muito né você já obteve um monte de amostras né isso também é é um mérito né mesmo nesse período né na segunda fase das coletas estavam em plena pandemia né e mesmo assim vocês conseguiram uma amostra muito grande aí eu entro que ainda tá na parte de material métrico que tá na um destaque que eu fiz aqui pra você também demonstrar não demonstrar né apresentar de forma mais explícita né que aí ninguém é quando você demonstra ninguém pergunta né e facilita também né a compreensão né do que você por que você fez alguma opção né por um caminho ou outro isso eu vou pela parte dos cálculos é pela determinação do seu estudo né os cálculos que você fez pra determinar é a força estatística a quantidade né de amostras que você precisaria né obter e aí você deve ter pedido ajuda pra alguém eu também não entendo disso os trabalhos que eu faço com amostras assim essa parte não sou eu que faço né tem outras pessoas que trabalham com isso então eles calculam pra mim eu só coloco a fórmula e o que significa cada variável dessa fórmula e tento demonstrar que não o que eu fiz pode sim me dar uma resposta confiável né e nesse sentido os seus dados em alguns momentos tem algumas regiões que tem um número muito baixo né então vocês e o grupo aí pode discutir mais pra frente de que forma você destaca né o que realmente tem uma força né como um dado e o que você pode meio que até excluir ou deixar bem claro né que as amostras em tais e tais regiões foram muito baixas né você pode deixar em uma tabela ou como você preferir né eu vi que muitos dos seus slides trouxeram informações que eu não tive né na parte escrita então isso já me consolou bastante mas você pode apresentar o que você coletou mas quando você for fazer alguma relação com esses dados pode excluí-los ou mencionar não esses eu não incluí aqui no final porque né eles são não tem a força né necessária pra que eu afirme né algo sobre eles é e aí mais do que tentar fazer uma análise pro DF inteiro ver quais regiões vocês realmente podem utilizar os dados de forma mais assertiva e aí outra coisa são as informações dos kits que no material e método também não não estavam você menciona só na parte dos resultados de discussão né só lá você fala né que quais foram os fabricantes porque teve aquele travou Oi 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 Vicente Voltei Voltei Eu desativei a câmera porque acho que é ela que está prejudicando desculpem mas eu vou continuar só com o áudio Tranquilo tranquilo sem problema se me avisem se tiver algum problema então eu estava falando da parte dos fabricantes dos kits então lá no material e método sua parte final sua versão final lembre de colocar lá no material e métodos as informações dados do nome do kit a empresa de onde é essa empresa né os nomes são às vezes são nomes em inglês né ou são junções de palavras em inglês mas pode ser que seja de fabricação nacional mesmo né então coloque a cidade que é fabricado né enfim e aí então acho que era isso né a parte de de texto introdutório né justificativas objetivos material e método tá então sempre tenha em mente lá para o seu trabalho final que quanto mais informação você colocar nessa fase pré resultados e de forma mais clara é mais compreensível vai ser o seu trabalho tá resultados eu vi que você teve duas fases de coleta né em função da pandemia e aí em função dessas coletas que elas foram feitas né uma foi de novembro a março e a outra de outubro a janeiro e aí eu já queria te perguntar o seguinte é você tem dados porque um dos aspectos do seu trabalho eu vejo dois aspectos importantes né sim eu acho que vocês já tem essas informações e que eles podem ser aproveitados por vocês e por todo mundo que tiver acesso a esse trabalho no final é um é o que vocês tentam levantar da importância de ter uma vigilância né ou inquéritos sorológicos né para de fato você poder detectar em alguns momentos é o início de surtos e e e também fazer uma comparação disso com a parte da vigilância que é a como é que fala quando tem de reporte de casos né então acho que isso vocês vão precisar fazer né então você está demonstrando que você vai lá e faz né um inquérito sorológico nas residências em regiões né então isso você vai tentar mostrar que realmente isso é relevante é importante né tem uma política né para que tenha uma manutenção disso porque isso tem uma força maior vamos dizer preditora né de novos surtos então você vai comparar isso com a outra forma de dados né da vigilância epidemiológica que são os os casos reportados então acho que você tem que né buscar esses dados e trazer de forma comparativa né ó na região de São Sebastião na região tal onde meus dados são robustos eu vi tal resultado indicou para tal caminho enquanto o dado do boletim epidemiológico né no ano de 2019 2020 estava direcionando para tal caminho então quando você comparar isso você vai poder né somar muito mais e mostrar ó realmente a gente precisa ter um trabalho constante né com a ajuda né de estatísticos enfim né aí o pessoal da epidemiologia que entende disso né mas para justificar realmente a gente precisa ter uma vigilância sorológica né inquéritos sorológicos ou até moleculares não sei dependendo né é e o outro ponto é tá eu vou fazer esse trabalho mas eu vou usar qual material qual kit que não adianta nada também eu estar apresentando dados sendo que esses dados não são os mais confiáveis né em relação a essas reações cruzadas que vocês observaram então esses são os dois pontos que eu acho muito importantes né que vocês estão trabalhando é demonstrar que realmente precisa ter um trabalho constante de vigilância né amostral e outra que não adianta também sair por licitação pegando qualquer coisa né mais barata que tem tão mínimo de de acreditação né de de confiança né no que você está utilizando né eu não sei quais são os critérios também né se é aprovado pelo Ministério da Saúde ou aprovado pela Anvisa né mas quais são os testes que eles fazem para que isso seja aprovado né quais são os testes para que você possa ir lá e colocar no mercado esses no DF com a COVID isso aconteceu muito né e diz que não serviam para nada foram comprados né então assim eu acho que eles trabalham em cima disso e outro ponto muito importante que eu acho é que eu não sei né não é minha área assim só tenho curiosidade mas acho que deve ter informações também não só dos doentes mas do vetor né eu não sei se nos boletins saem dados de se tem um um monitoramento né anual da circulação do vetor do Aedes aegypti então assim quando você olha o dado do bolete epidemiológico de casos reportados da circulação do vetor e o que vocês acharam tem alguma correlação tem algo né que indique um caminho né uma coincidência isso eu acho que você pode buscar né que são dados que estão aí disponíveis eu não sei em que em que momento isso é liberado no caso das da dengue eu acho que é mais frequente eu lembro que uma vez eu procurei para a leishmaniose e estava um gap lá de alguns anos os dados no boletim epidemiológico né do DF tanto que eu usava eu acho uns dados na época de 2017 eu acho que há alguns anos lá não tinha saído mas no caso da dengue eu acho que isso deve ser mais constante né a divulgação desses dados e aí vamos lá já falei isso daqui circulação do vetor dados reportados eu vi que você demonstrou aí a reação cruzada de GG entre dengue e zika né que aí você até mostrou aí essa tabela aí mas aí você também mostrou na sua apresentação em algum momento lá você separou os dados da primeira fase da segunda fase IGG e IgM para os três vírus aí você viu que para IgM né teve uma diferença um aumento de prevalência né de resultados positivos para um kit novo não foi isso? exatamente tá aí para para IgM isso que no segundo kit aumentou muito 0,9 foi para 16 não é? por cento algo assim mas aí para esse IgM você não fez aquele teste cruzado né igual você fez para IgG não eu não utilizei outro kit porque o kit que a gente fez o teste com a Eurimun a gente o projeto acabou comprando né por conta própria não não ficou dependendo apenas da doação do ministério e esse da chikungunya a gente está usando só o kit do ministério não comprou o kit de outra marca para poder fazer essa avaliação porque nos testes fazendo uma pequena alteração no protocolo que é fazer um tratamento prévio das amostras pareceu minimizar essas interações inespecíficas então a gente está aguardando chegar uma nova remessa de kit para pôr em prática essa alteração de protocolo para testar em um número maior de amostras tá então só para tirar uma dúvida minha porque talvez eu tenha entendido mal né então a gente é bom conversar porque aí já esclarece então o teste de IgG vocês tiveram dois kits Eurimum e esse como é que chama Varicel ou Vicel Vicel é para Zika Zika e IgG a gente testou inicialmente para fazer tudo a gente utilizou o Vicel e para fazer um teste para ver se estava tendo reação cruzada a gente utilizou Eurimum Entendi Mas foi só um teste não foi os resultados da Eurimum ainda não foram incorporados na análise da soroprevalência era só para poder fazer uma comparação para a gente identificar o que poderia estar influenciando nos resultados Então tá Beleza Talvez eu tenha passado despercebido eu não sei se isso estava na parte escrita e não sei se eu não entendi quando você apresentou Mas aí de novo para o trabalho final procuro deixar isso mais explícito material e método e mesmo quando você estiver apresentando os resultados ou discutindo os resultados Então assim todos foram feitos com com esse Vicel Vicel E depois só algumas amostras vocês tentaram ver a questão da reação cruzada e usaram esse Eurimum Isso Isso para IgG E para IgM quando você mostra aquele aumento de prevalência é o mesmo kit você só está mostrando que na segunda fase teve um aumento É isso? É Na verdade para IgM de chikungunya na primeira fase foi usada uma marca que teve uma soroprevalência bem menor que não chegou nem a 1% e na segunda fase como houve a troca de marca pelo kit fornecido houve um aumento expressivo de quase 26% de soroprevalência Tá Aí uma pergunta Aí você voltou naquelas amostras da primeira fase e retestou com esse kit novo? Não A gente na verdade está trabalhando ainda nas amostras da segunda fase porque o kit pareceu está tendo reações inespecíficas para aqueles 26% de soroprevalência Então a gente fez uma alteração no protocolo para poder ver se isso seria minimizado e realmente mostrou uma diminuição só que aí a gente precisa de testar um volume maior de amostras para poder bater o martelo se é isso mesmo Tá Então é isso que eu queria ouvir mesmo de você Você não precisa retestar todas as amostras com um kit novo mas você precisa ver qual número seria suficiente mas ir lá pegar amostras dessa primeira fase e retestá-las com esse kit novo e ver se realmente tem uma diferença porque se tiver uma diferença em função do kit aí você não vai poder agrupar esses valores entendeu você não vai poder considerar isso tudo e aí você está inserindo você está inserindo uma dúvida extra né é um viés não é viés é uma variável a mais que está vindo externa né que é o fato de você ter trocado o kit né mas enfim isso vocês vão ver aí para frente então né mas é só pensar né bem em relação a esses dados quando você muda de kit pelo menos testar com um número razoável de amostra para me bater o martelo como você disse eu posso sair desse kit e ir para o outro mas eu tenho que fazer tais ajustes eu tenho que mudar talvez o cut-off né o cut-off lá de o valor né linear onde você determina positivo ou negativo bom é isso e aí nesse ponto eu já estou terminando deixa eu ver quantas horas aqui 10 e 5 eu já estou com meia hora é você também já trouxe uma tabela aí no final da sua apresentação estão me ouvindo né que também responde aqui essa anotação que eu fiz aqui que era o seguinte né no seu material escrito não tinha mas aí você pôs uma tabelinha na sua apresentação que a minha pergunta era como foram outros estudos de soroprevalência em outras regiões para ver se vocês estavam indo né para algum caminho parecido ou se estavam muito fora você trouxe lá uma tabelinha então era aquilo que eu né queria que vocês também inserissem e aí nessa questão final aí por exemplo você vai ter esses essa soroprevalência de IgM essas amostras vão estar conservadas né vocês ainda tem amostras aí talvez até o professor Rodrigo possa discutir mais né e contribuir mais sobre isso que aí seria essa questão bom você tem IgM então provavelmente são casos que importam do caso de infecções ativas né ou recentes que podem realmente contribuir para que seja identificado um possível surto um aumento né de casos em uma determinada região IgM mas aí entra a questão das reações cruzadas e se você tiver isso persistindo até o final do seu estudo eu não sei como é a estabilidade né desse material genético do vírus né RNA nessas amostras depois de um certo tempo né mas a análise por PCR ou alguma análise molecular né talvez poderia ser adicionada né não no seu trabalho se não dá tempo tem questões de recursos financeiros também mas em questão de contribuir mesmo né pra será que eu preciso realmente de um kit extremamente específico que diferencie tudo ou bastaria eu ter um um teste muito sensível que me daria né um resultado positivo pra IgM e eu faria um um reteste né uma contraprova molecular pra saber se é qual herbovírus né aquela pessoa teve ou quais pode ser que tenha mais de um né como você mencionou na sua apresentação em casos que o Aedes aegypti tá sendo né atribuído como um um vetor simultâneo de mais de um né herbovírus mas enfim então acho que era isso é a gente pode discutir mais né eu vou passar então a palavra pra pra Nadja novamente e aí a gente pode conversando e mesmo depois dessa qualificação né estou à disposição também se eu puder contribuir de alguma forma e é isso obrigado novamente tá é eu que agradeço Vicente a sua colaboração foi excelente tá tudo anotadinho né é tem algumas coisas que não dependem tanto da gente essa mudança aí de kit atrapalhou né mas isso é a realidade do Ministério da Saúde tá a gente tá lutando aqui também com a situação do recurso né não é tão simples conseguir comprar esses kits mas a gente tá fazendo possível o professor Walter tem trabalhado forte com isso e ele já conseguiu a promessa de alguns novos kits pra gente fazer essa retestagem mas a nossa intenção é retestar mesmo tá bom em relação ao que você perguntou Vicente sobre os vetores eu não eu não sei se nesse período de pandemia se essas informações do vetor né do Aedes se a gente vai conseguir mas claro que se tiver disponível a gente vai buscá-la então todas as contribuições muito pertinentes a Tayane também deve ter anotado tudo né Tayane e a gente vai buscar sim a fazer todos os ajustes em relação ao formato né o programa de ciências médicas limitou mesmo eu particularmente eu gostaria de poder ter todo esse espaço já pra trazer essas informações de introdução de maneira bem ampla mas a gente não conseguiu então quando a gente teve que ajustar no formato fui eu mesma que falei pra Tayane cortar na introdução pra usar o máximo de espaço possível para os resultados né mas é claro que no documento final essa introdução vai estar bem extensa né então ok muito obrigada Vicente eu vou passar agora a palavra pro professor Rodrigo Haddad professor Rodrigo Haddad é nosso colega também da medicina tropical né do programa de pós-graduação medicina tropical ele é virologista né e trabalha com diagnóstica professor da UNB Ceilândia então não por acaso e nós escolhemos você Rodrigo porque a gente tem certeza que você vai trazer boas contribuições eu vou passar a palavra então pra que você possa fazer sua arguição ok todo mundo me ouve sim perfeitamente então primeiramente bom dia a todos né diferentemente do professor Vicente que chegou primeiro eu cheguei por último e aí a gente já já iniciou o processo de qualificação então deixo aqui meu bom dia a todos e agradecer né professor Nadjar né o professor Walter e a Tayane pelo convite né eu já conhecia um pouco do trabalho da Tayane então né nada ali era muito novidade pra mim até porque a Tayane executa os experimentos dela lá no laboratório do HUB né então eu acompanhei de perto algumas situações que ela foi enfrentando e então muita coisa eu já sabia né alguns problemas que ela enfrentou eu já sabia bom eu também acompanhei agora a arguição do professor Vicente e concordo com tudo que ele que ele disse né tem uma coisinha só que eu discordo e vou falar depois né mas eu também fiquei preocupado com o formato no primeiro momento a primeira qualificação que eu participo de ciências médicas então eu também fiquei preocupado com o formato porque eu participei de duas qualificações recentemente né semana passada e uma nessa semana e nas duas o formato é aquele formato tradicional que a gente já provavelmente teve na qualificação dela que eu tive na minha que é uma pré-tese já né já é o formato final e aí eu fiquei bem preocupado falei nossa mas tá estranho né mas agora já foi já foi aí só um adendo em relação a isso eles estão sendo muito rigorosos com o período de qualificação não pode ultrapassar os dois anos então nesse com esse raciocínio né o que que o programa entende que o aluno ele tá demonstrando dados parciais né e que não é pra ser uma pré-tese exatamente isso né não é pra ser aquele formato no meu caso eu qualifiquei faltando seis meses da minha defesa foi uma pré-tese foi extenso né e aí a gente é a segunda aluna que eu tenho que tá tendo que fazer esse formato e é um exercício bem complicadinho pra gente exatamente eu assim eu vejo o lado positivo né desse formato que a dinâmica né fica muito mais tranquilo até pro avaliador né porém acho que pro aluno seria melhor o outro formato ainda porque ele encaminha já a dissertação dele e isso quando chega no final que a gente tá com os tempos corridos e você já tem quase tudo escrito né ou você tem que só dar uma revisada naquilo que você já escreveu então acho que assim o aluno perde essa oportunidade de poder adiantar o trabalho dele né mas enfim a gente entende cada programa tem aí suas especificidades e aí então as críticas deixam de ser críticas né e passam a ser agora vamos dizer assim conselhos né pra próxima pra próxima versão que é a versão final né então eu comecei a sentir falta de alguns elementos e agora eu fico tranquilo que eu entendi já que esses elementos não deveriam estar ali mesmo né por exemplo eu senti falta de um resumo né e aí daqui a pouco cadê o resumo eu fui pra tradução direta nossa mas que peça é essa agora eu já entendi que o modelo é o modelo do programa então vamos lá vamos avaliar dentro do modelo e eu vou pontuando algumas coisinhas Taiane só pra você ir anotando né que independente do modelo são coisinhas que você vai ter que ter atenção lá na sua na sua versão final tá bom então deixa eu lá no comecinho que aí eu vou vou olhando e vou te falando tá bom em relação aos nomes né Beng, Zik, Shikungunya né aquela situação que a gente já conhece de a gente colocar siglas da primeira vez que cito né então por exemplo Deng na primeira vez você falou Deng por extenso depois já colocou a abreviação e você não abrevia tudo mas não colocou logo à frente da primeira vez que você cita Deng né qual que é a forma abreviada de citar então dá uma checada nisso no texto todo e corrigindo tá vamos lá a introdução na primeira página na página 2 ali naquela sentença ao testar modelos explicativos né eu achei essa frase um pouquinho confusa então depois acho que você vai ter que que reescrever ela pra deixar um pouco mais clara tá ela tá com um monte de vírgula e aí fica muita ideia dentro de uma frase só talvez você tentar dividir bom eu fui deixando as anulações todas tá eu vou falar algumas algumas eu não vou falar não porque a gente já abordou então eu passo pra você o pdf pra você observar tá na página 3 tá inquéritos de soroprevalência né então se fala inquéritos de soroprevalência de base populacional tem sido considerado determinar as taxas de infecção compará-las às informações obtidas pela vigilância é provável que as notificações desagravos não reflitam o cenário real da doença devido a grande proporção de casos sem sintomatologia ou mesmo ausência de notificação então lá pra sua agora já entendi que isso é reflexo de você não poder fazer uma introdução um pouco mais mais longa né mas aqui como você fala de casos sem sintomatologia eu acho que é importante você falar né a porcentagem de casos que não tem sintomas né realmente isso acaba refletindo no que a cara não procura ajuda ele não testa ele teve nem sabe né por exemplo você colocou ali regiões que tem altos índices de dengue com certeza a maioria das pessoas ali ou grande parte das pessoas nem sabem que teve né isso a gente vê os estudos do nosso grupo lá também consegue observar algo semelhante né então acho que é importante colocar a sua porcentagem quando você for escrever sua versão final pra deixar o leitor um pouco mais situado quanto a esse problema né qual que é essa porcentagem né tem estudos que mostram que até cinquenta e tantos por cento né por exemplo a dengue cinquenta e poucos por cento não tem sintoma nenhum então é uma prevalência baseada em sintomas né você vê que você pode tá caindo pela metade a prevalência real na população né e com certeza o seu estudo vai conseguir demonstrar isso né porque você provavelmente no seu inquérito que você fez as perguntas que você fez os perguntos sobre sintomatologia né então ali você vai conseguir estimar para o Distrito Federal algo que eu informa a gente não tem que é exatamente essa qual que é a quantidade de pessoas que são assintomáticas expressas arboviroses bom fiz algumas anotaçõezinhas aqui na justificativa acho que depois você você vê vou te mandar a versão você você faz as correções e aí aqui você fala o seguinte que não há estudos conduzidos em nosso território sobre essa problemática né no DF agora né eu sei que são estudos recentes o nosso grupo tem alguns estudos obviamente que são diferentes restritos a populações específicas diferente do seu que envolve a população no DF todo né então mas a gente tem alguns estudos acho que você a gente colocar que não existem falar que existem estudos mas esses estudos são restritos a populações específicas por exemplo a gente tem estudos em doadores de sangue a gente tem estudos em catadores de lixo né lá do lixo sobre a estrutural então são estudos alguns foram foram saíram agora recentemente talvez quando você fez a justificativa deve ter sido a justificativa do projeto e naquele momento provavelmente os artigos não tinham saído ainda então essa correção você faz aí na sua justificativa puxando um pouco essa artiga para o meu lado né Nadia a gente tem que ser reconhecido mas enfim só para atualizar isso aí no final você vai acabar você vai acabar comparando esses estudos e vai falar das limitações do nosso por ter a questão da limitação de populações eu falo de lixão eu estou falando de uma população talvez vai ser mais parecida com as populações mais que tem condições sanitárias mais precárias do seu estudo então você vai tentar comparar com a prevalência dessas dessas regiões em doadores de sangue já é contrário a gente tem até uma 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 entrevista prévia que vai tirar todos aqueles que têm sintomas todos aqueles que podem ter algum algum fator de risco então agora a prevalência cai então acho que fica interessante talvez você abordar esse aspecto aí no seu quando você for fazer a sua discussão bom aí vamos lá para os objetivos eu coloquei também pouquinhas coisas acho que nada de de muito importante materiais materiais e métodos então materiais e métodos eu também senti falta assim como professor Vicente de um detalhamento maior então por exemplo você fala que você fez o cálculo amostral e usou a prevalência de 50% porque ela é desconhecida então quando é desconhecida a gente usa 50% do cálculo mesmo mas você não colocou qual foi o software que você utilizou as outros parâmetros que você utiliza para esse cálculo não é só esse parâmetro você tem ali o trabalho de confiança aquela coisa toda então acho que você caracterizar um pouco melhor como você fez o seu cálculo amostral eu aprendi bastante um pouquinho com o Hildo sobre isso eu também não conhecia fui conhecer como docente já como se fazia cálculo amostral hoje eu incluo em todos os meus estudos eu faço envolve algum tipo de população eu faço porque isso dá muita força para o trabalho então detalhar um pouquinho esse cálculo acho que fica interessante tá bom deixa eu olhar aqui ah tá aí você fala sobre o porquê você escolheu a população de São Sebastião né e aí você fala o seguinte que o Sebastião também é o local de testagem para vacina para DEM correto você durante o seu inquérito você pergunta para as pessoas se elas foram vacinadas para DEM participaram do estudo sim tem essa pergunta tá não então agora eu fico mais tranquilo né então você acho que deveria colocar imagino que quando é vacinado para DEM ela sai um pouco sai do seu estudo né tipo assim o seu estudo de prevalência você não vai utilizar o cara vacinado porque ele vai ter anticorpo lá contra DEM então acho que isso é um critério de exclusão né para análise dos dados né talvez não para você o resultado final mas para análise dos dados ele é um critério de exclusão então acho que isso poderia estar aqui mas claro né se você não tivesse citado isso talvez eu nem ia me preocupar você citou que existe um estudo lá e acho que né é correto fazer isso isso mostra um cuidado né você colocar como critério de exclusão nesses pacientes para que a gente não tenha nenhuma uma positividade que na verdade não é relacionada à infecção propriamente dita né também acho que você deveria colocar os testes sorológicos quais foram os testes sorológicos que você utilizou a marca que você utilizou e tanto é porque isso foi uma situação até na verdade é um papel tem uma é um é um ponto de discussão central aqui hoje né que é a questão dos kits que você utilizou do problema que a gente tem o kit de doação a gente tem vários kits lá que a gente recebe por doação e eu entendo esse problema né a gente não tem como escolher né e os kits não são kits baratos principalmente por esse número alto de envolvidos dois mil testes a gente imagina um kit desse aí custa aí principalmente uns trinta reais o para o Vicente ter noção né uns trinta reais aí cada teste vinte reais trinta reais cada teste você faz isso vezes dois mil então você vê que a brincadeira aí para um marcador fica aí perto de sessenta mil reais então não é realmente não é barato se a gente não consegue ganhar esses kits do Ministério fazendo nossas promessas de contrapartida para eles né olha você vai ter esse dado que você não tem ajuda a gente tal a gente não consegue tocar esses projetos de uma forma tão tão tranquila pensando na questão financeira é bem complexo isso e então acho que assim a marca tinha que colocar as marcas ali acho que é importante para a gente já no início entender o que foi feito né porque eu também eu li lá na frente eu já sabia obviamente mas quando eu estou tentando falar te dar a visão de um leitor que não conhece os vossitidores né você fala que teve lá seus dois pontos cinco por cento de um marcador de zika daqui a pouco voou vai para vinte e cinco ponto alguma coisa né eu falei nossa mas aí eu fiquei tentando entender para depois que eu lembrei falei não lembrei agora a gente teve a troca de kit e realmente estava dando aqueles problemas de detecção até os poços ficavam bem escuros né quando você fazia o Elisa de alguns pacientes que a gente via que aquilo não fazia muito sentido ninguém tem tanto anticorpo assim né exatamente ficava praticamente marrom né a marcação lá do seu do seu muito escuro é uma coisa você via que aquilo era uma marcação específica mesmo e isso vai ser um limitador do seu trabalho grande né assim é muito difícil você falar que tudo aquilo ali era era positivo mesmo então assim talvez se for ter que investir algum recurso eu acho que o recurso tem que ser investido inicialmente na troca desse kit né na repetição desses testes para você ter algo mais mais confiável né bom algumas coisinhas de tempo verbal acho que tem que ser talvez você buscou isso lá do seu análise de dados né nesse ponto análise de dados 4.6 acho que você buscou lá do projeto ou você ainda vai fazer isso aqui né quando você for cruzar com os seus com os dados que você que você pegou no inquérito é na verdade é desculpa interromper mas eu coloquei como que algumas coisas eu coloquei como que já foi feito e outras que não foi feito ainda porque tá no meio tempo ali aí principalmente essa parte da análise estatística ainda vai ser realizada a análise dos dados do questionário ainda vai ser feita então ficou um pouco a diferença do tempo verbal mesmo mas é por conta disso não perfeito sem problemas só ter atenção na hora de mudar lá na frente né bom aí nos seus resultados eu tenho algumas é algumas coisas que eu fui lendo e aí de novo né devido ao formato eu fui sentindo falta mas assim a gente já você já disse que vai que vai adicionar então eu vou só citar pra que você não esqueça lá na frente tá então você fala por exemplo no 5.2 eu se gerencia falando tal né 60% dos indivíduos avaliados foram impostos ao menos uma vez ao dengue cerca de 8% no momento da coleta estava em uma fase mais recente da infecção e aí eu senti falta pelo leitor que não conhece a dinâmica da infecção eu senti falta de colocar um pouquinho essa dinâmica olha a partir do momento da infecção o IgG aparece após tantos dias o IgM aparece após tantos dias o vírus a carga viral ela tá presente nos primeiros dias depois ela cai aí vem aparece o IgM depois vem o IgG e o IgM pode permanecer estável até 3 meses por exemplo pra dentro essa recente talvez não seja tão recente assim quando você fala recente parece que o cara o cara pegou 15 dias atrás ou 20 dias atrás enfim na verdade o cara pode ter pego há 6 meses e tá com IgM positivo ainda então você colocar um obviamente como se o trabalho é avaliação de anticorpos então eu acho que é importante você colocar figuras mostrando toda essa dinâmica e aí vem o ponto que eu discordei do Vicente que eu disse lá atrás que eu concordei com tudo só discordei em relação a análise molecular Vicente porque se ela tivesse colocado essas figuras mostrando a dinâmica pra você você ia ver que o IgM aparece com a carga viral baixíssima então quando a carga viral tá caindo tá lá embaixo que o IgM aparece então se ela for tentar fazer teste molecular assim a chance de pegar uma partícula viral ela é muito pequena é muito pequena eu vou dar um exemplo eu sempre testei sou teimoso sempre testei os meus pacientes IgM positivos pra carga viral e nunca peguei ninguém então isso é muito difícil isso é a experiência do Slav lá em Ribeirão Preto que é um colaborador nosso é exatamente a mesma ele não pega dificilmente pega talvez pegou aí uma vez um paciente dentre vários que são IgM que se testam entendeu então acho que o teste molecular nesse caso ela não teria ela não teria grandes grandes não ia acrescentar em muita coisa o trabalho né acho que a questão sobre a prevalência é suficiente só uma dúvida assim quanto fica por exemplo fazendo em larga escala uma detecção por PCR fica menos que 30 reais que é o preço que você falou mais ou menos do que teste sorológico né vai testar a população direto por presença se eu quero realmente detectar um surto ou um início ah sim em termos estratégicos econômicos o teste vai ficar perto de uns 60 reais 80 reais entre 60 por paciente por amostra por amostra é muito caro é PCR em tempo real o PCR em tempo real então assim o PCR em tempo real envolve extração a extração fica só a extração custa se você comprar em grandes quantitativos como a gente tem comprado para o estudo de covid que hoje acaba ajudando os estudos só para uma comparação isso pela importação dos reagentes se esses testes foram feitos por exemplo na Europa isso é bem mais barato deve ficar 3 dólares a extração até que não porque a extração se a gente compra kits de empresas importadas ele sai perto de 40 reais na extração quando a gente compra da empresa nacional que aí vai ser o preço que você pagaria na importação existe empresa nacional que tem kit hoje que é que é tão bom quanto na verdade até melhor por exemplo a extração da Locus é uma extração que custa 20 reais se você comprar em uma quantidade boa sabe então você consegue diminuir o preço ao preço que você pagaria na importação e o resto é sonda e primer isso é feito aqui então o preço muda muito o valor é mais alto mas por exemplo um teste sorológico positivo de GM como você disse que ele pode estar até seis meses qual o valor prático que eu tenho desse resultado entendeu é não então efeitos epidemiológicos e tomadas de decisões eu queria só fazer uma colocação também somado a isso é que a gente tem que sempre pensar que a viremia tende a ser muito rápida né é uma viremia que dura às vezes cinco dias no caso do Zika é isso entendeu e que a gente tem um percentual de assintomáticos e subsintomáticos muito alto então a gente teria que ter muita muito trabalho e muito custo mesmo para essa parte molecular para que a gente possa detectar os casos antes do IgM né e também detectar os casos assintomáticos então Vicente realmente sairia muito caro a gente fazer o trabalho molecular e é completamente diferente do trabalho da sorologia que já vai mostrar outra coisa é não é só para discussão mas para a nossa realidade do dólar lá em cima mesmo os testes sorológicos nós estamos enfrentando gente um problema enorme para a gente conseguir comprar assim o recurso está bem complicado sabe então infelizmente eu sou assim eu sou apaixonada por teste molecular mas infelizmente para esse caso a gente não vai poder é só para é só para critério de estimular mesmo ser advogado do diabo eu eu detectaria o vírus no vetor né então a gente já fez se não tem o vetor se não tem o vírus no vetor não tem a doença né a gente em termos de prevenção ação rápida a gente fez isso com o Rodrigo Gurgel nessa região de São Sebastião no ano de 2018 a gente fez um inquérito por PCR foi um kit multiplex né então a gente fazia o teste para os três vírus ao mesmo tempo a gente encontrou resultados positivos né mas por exemplo chikungunya eu acho que a gente não teve a amostra positiva dos mosquitos que a gente pegou né então para para zika a gente até teve um número que se eu for comparar com o que a Tayane encontrou nos indivíduos eu acho até que faz sentido porque a gente imaginou que estava muito alto que podia ser algum problema do kit mas quando a gente olha os resultados dela mesmo considerando reações cruzadas a circulação do do zika vírus ela é importante nessa região né só que também é muito caro viu gente foi um projeto caro esse kit multiplex ele não é barato e o kit que a gente usou né foi um kit com magneto porque o material do mosquito ele é um material muito sujo tá com fezes que isso atrapalharia se a gente não tivesse uma extração de DNA boa isso atrapalharia na hora da detecção sabe então não sai barato sai bem caro é e eu acho que a abordagem Vicente você está dizendo eu entendi o que o Vicente na verdade está perguntando é a questão de da importância do estudo para poder ter uma ação né acho que é isso que ele está querendo dizer assim a abordagem da Thayane é um pouco mais de sorprevalência diferente um pouquinho em relação a quando você quer avaliar a presença de um surto né aí você vai avaliar os sintomáticos né é uma vigilância um pouquinho diferente você vai estar lá no postinho pegando a amostra do cara que chega com febre reclamando e testar esse cara nos primeiros dias aí sim para a gente fazer molecular e conseguir falar o surto que está acontecendo lá agora é de tal é de chikungunya ou é de dengue enfim né o grupo do Ildo do Walter tem estudos assim na estrutural né um deles até reiniciando agora que tem essa exatamente essa abordagem buscar os sintomáticos e dentro dos sintomáticos você fazer PCR aí sim aí sim você vai encontrar a positividade mas assim a questão do OGM é muito difícil só uma informação adicional eu até cheguei a testar algumas amostras para a Dengue NS1 e deu muito baixo assim deu praticamente nada porque a intenção geral realmente era a gente fazer a RT-PCR né Nade mas aí eu fiz essa filtragem antes para ver se realmente valeria a pena e o NS1 deu zero praticamente então a nossa população é totalmente não é uma população específica né que tem os sintomas ali que tem uma síndrome de sintomas então acaba que eu acho que não detectaria mesmo é exatamente o que se encontra por exemplo em doadores de sangue você encontra higiene doador de sangue porque o cara teve a doença há três meses há dois meses e aí às vezes é sintomática né e aí ele vai dosar dá higiene positivo esse papel então esse cara eu vou testar o NS1 o NS1 da zero no meu caso foi exatamente assim acima da zero estou falando de uma população de quatrocentos e tantos pacientes testados então isso é difícil demais você conseguir encontrar a partícula viral na presença de IgM acho que IgM já vem e a partícula viral já foi embora aqui ficou uma pergunta também falando sobre a reação cruzada de flavivírus de denguezica você cita aqui no item 5.2 aí eu fiquei com uma dúvida mas eu pus lá na frente você falou que 38% cruzou não foi isso? 38,3 eu acho isso é 38% cruzou dengue e zika e esse realmente é um complicador que são essas reações cruzadas e que a única forma de você realmente conseguir fazer é o PRNT e aí sim é até mais caro mais difícil são poucos grupos que fazem e os que fazem muitos não gostam muito de colaborar porque porque é uma técnica bem complexa existe cultura de célula e assim a avaliação ela é feita por dias e dias então num número grande de amostras existe um esforço técnico muito grande então assim não que os grupos não colaboram eles colaboram mas eles sempre perguntam assim mas quem vai vir aqui fazer quem é que vai tocar quem é que vai é sempre assim toda vez que a gente tenta buscar alguém a gente tenta isso o Walter sabe disso a gente tenta isso há anos tentar alguém que nos ajude nisso mas é muito complexo é muito cansativo então as pessoas ficam um pouco pesado então tem que ter alguém que vá fazer se tem alguém que vai fazer acho que a conversa com eles muda viu Daiane se eu buscar o grupo que faz você fala eu vou fazer aí muda a história talvez você tenha mais sucesso e a questão de implementar exige de qualquer forma exige um treinamento alguém tem que ir algum lugar fazer e trazer porque assim não é algo tão simples de se implementar mesmo tendo a estrutura o laboratório do Galben a gente não tem estrutura para cultura de células então a gente não tem como implementar algo desse tipo lá no momento mas acho que outros laboratórios devem ter na UNB essa capacidade então assim talvez tentar buscar a UNI tem mais dois anos ainda tentar buscar e tentar implementar para você tirar essa dúvida dessa reação cruzada entre Dengue e Zika e aí vem uma outra questão que eu acho que é que é importante também para as amostras durante a pandemia por quê? porque a gente tem alguns artigos saindo mostrando reação cruzada com Covid também então acho que isso vai ser talvez você vai ter que pegar esses caras e testar Covid neles nessa urologia para ver agora é difícil é Covid você não sabe se o Covid é Covid ou se é agovirose a gente está com estudo agora que a gente está executando lá em nobração com o Slav em Ribeirão Preto que ele está enfrentando exatamente isso que ele foi buscar avaliar se o Covid entrou em Ribeirão Preto antes de janeiro que era janeiro de 2020 que foi a data que oficialmente o Covid entrou no país ele pegou doadores de sangue lá de trás de dezembro e novembro testou uma galera e achou seis positivos para a Covid só que lá é uma região que também tem bastante circulação de agoviroses então agora o que ele está fazendo avaliando as agoviroses para ver se esses casos positivos de Covid estão ligados a infecções por agovirose e ele já está vendo lá Zika que já encontrou um que é Covid que é Zika também provavelmente era Zika não era Covid então assim esse vai ser um outro fator que eu acho que vai fazer parte da sua discussão eu não sei o quanto é o quanto que tem aí de porcentagem que se cruza a gente não tem essa informação muito clara ainda talvez o seu estudo possa nos mostrar algo desse tipo se você fizer Covid eu sei que tem kits de Covid lá não sei se os kits são do Walter são do Walter aqueles kits de Covid que estão lá eu não sei se ele conseguiu ver o ministério não tenho certeza se o que? tem kit de Covid também os kits de Covid se quiser usar tem kit disponível só precisa saber qual o marcador que você quer isso então tem kit de Covid lá nós conversamos isso ontem é a gente discutiu isso ontem exatamente eu falei para a Taiana eu falei alguém vai fazer essa pergunta eu trabalho com parasito né e aí assim triponossomatides a gente tem muito problema de reação cruzada tudo bem que eles são muito parecidos estruturalmente mas nós já tivemos reação cruzada com chagas com coisas completamente diferentes e quando a gente foi ver a reação cruzada então vírus eu imagino que isso deve acontecer com mais facilidade e eu acho que a gente vai precisar buscar informações ou informações de notificação entendeu porque a pessoa ela pode ter tido sintoma ela pode ter feito o exame e isso está notificado no sistema ou pegar esses casos positivos aí que aí não precisa testar tudo né exatamente positivos e testar para Covid então a gente conversou exatamente isso ontem esses são os fatores que aparecem que a gente não está esperando aparece esse fator e pronto mas chama atenção para mim assim me afastando do olhar né de envolvida no projeto é que além dessa questão da mudança do kit a gente pode ter uma interferência de Covid porque o antes e o depois é bem diferente do ponto de vista da prevalência pode também então eu acho eu chutaria mas eu acho que a o Covid ele dá reação cruzada também pode sim talvez pegar alguns pacientes que que a gente tem lá de Covid positivo e as meninas lá do Ildo tem soro de uma galera e pegar esse kit da Virsel aí do do Zika né que deu a reação cruzada e testar pega os positivos de Covid e testa com a Zika se der um monte você fala olha tá cruzando com o Covid é exatamente talvez seja um teste do seu kit pra você né ver a influência da Covid nos seus resultados eu acho que não tem problema seja uma coisa extraoficial só pra gente poder testar aí e ter essa informação pra gente dar mais tranquilidade também de repente você testa Covid e não dá nenhuma você fala não realmente Covid não tá influenciando em nada aqui no estado do Zika né talvez seja reforçado com dengue mesmo mas esse é um fator que também apareceu aí que você vai ter que abordar na sua discussão me permita aproveitando o momento e aí veja a sua necessidade lá bom dia né desculpa bom dia a todos aproveita a sua necessidade porque tem tanto a Lisa quanto a Inulia que é muito mais sensível e específico então você pode ter uma amostra que você queira retestar pra tirar essa dúvida porque com certeza se eu também tinha essa questão volta a gente sabe pensando nisso com certeza algum outro revisor na submissão vai te perguntar o que é que isso pode ter contaminado durante contaminado no bom sentido não no ponto de vista laboratorial mas do quanto a pandemia né por covid já que a gente sabe que é uma chuva de resposta neológica totalmente complexa pode interferir na uma prevalência no IgG que está lá teoricamente disponível de uma infecção anterior no momento que você agudiza um quadro de covid então se ele se tem ali dois quinze dias antes teve covid alguma coisa assim deve ter uma chuva de vários inangolbulina circulantes que vale a pena fazer e fica à vontade pode fazer lá então acorda com aí você sabe mais do que eu até os kits estão lá bota pra andar muito obrigado Wildo beleza obrigado Wildo é não ganhou kit aí pra pra incrementar seu trabalho daqui a pouco você vai falar de agoviro ela fala de covid também olha pessoal é só um comentário eu não queria nem falar mas eu sabia que isso ia acontecer o Nadejá também sabia que isso ia acontecer Taiane sabia que isso ia acontecer nesse momento ainda que a gente queira fazer esse tipo de trabalho mas eu acho que também a gente precisa aprofundar na questão das arborviroses né é só uma é só um comentário mas claro estamos aqui abertos pra gente poder estar contribuindo tá e uma outra uma outra coisa em relação a essa questão das reações cruzadas eu acho que você também tem aí oportunidade né é eu acredito que vocês estão querendo conseguir os kits da Eurimum pra testar essa galera de novo não é isso entendi é isso né vocês querem os kits da Eurimum de Zika pra testar esses pacientes que vocês testaram com a Bicel correto? é eu não sei qual é a marca que vai vir é se você tem essa informação Walter eu não tenho certeza ainda tá a gente tá aguardando de qualquer maneira Rodrigo assim a gente sabe que pela prática né o kit da Eurimum mostrou mais eficiente mas o pessoal da Bicel depois de várias visitas né eles aprimoraram o protocolo do kit deles só que a gente não tem reagente pra retestar então se for o kit da Bicel a gente também tá valendo porque a gente consegue retestar é exatamente a gente vai vai fazer um aprimoramento na no protocolo pra tratar as amostras antes com o bloqueador de interferência antes de inserir nos pocinhos sensibilizados entendi então o que eu quero dizer de você ter outra oportunidade dentro do seu trabalho que não vai fugir do que você vai fazer é fazer um teste de uma comparação desses dois kits né um trabalho de validação do kit da Bicel comparado ao do Eurimum com os pacientes que você já fez Eurimum se você fosse receber Eurimum eu ia falar pra você pegar esses da Bicel que você já fez e fazer Eurimum mas faz o movimento contrário se você receber Eurimum pega aqueles que você fez Eurimum e faça Eurimum também aí você pode conversar com o grupo do Iudo que tem aí já tá acostumado a fazer estudos de validação pra te ajudar nessa questão de como delinear o estudo o número de amostras que você tem que testar isso aí o Iudo é é craque isso aí né então acho que assim não perca essa oportunidade não porque vai ser você vai fazer quatro elisas e vai ter o resultado entendeu então talvez seja uma outra publicação que você possa ter no final entendeu e isso que você tá sugerindo eu acho muito importante quando ela for discutir os próprios dados dela então essa coisa assim a gente sabe que é mais eficiente mas a gente precisa mostrar isso experimentalmente né a gente precisa dizer olha esse dado da Eurimum é mais confiável porque olha aqui a gente tem e não é tão difícil viu Tayane eu acho que não precisa um número tão grande de amostras tá eu acho que não precisa ter um número tão grande de repente até você já tem essas amostras testadas é só fazer análise estatística né também acho bom continuando aqui eu tenho algumas anotações falando sobre os estudos tá aí veio a sua tabela você mostrou a tabela 1 mostrou a porcentagem de positividade para cada marcador né e aí eu senti falta da que o Vicente também já falou da questão dos fatores que você iria parar né sentir falta de uma tabela acho que aqui você poderia já ter colocado uma tabela por exemplo caracterizando a população estudada né homens mulheres né acho que isso é vai ter que estar lá na sua tese né a caracterização da população em relação a idade raça enfim as variáveis que você você avaliou então eu colocaria isso não colocaria não sei que você vai colocar isso lá na sua versão final tá aí na página 11 de novo né você coloca essa condição pode indicar uma transição da fase aguda para a fase convalescente ou até mesmo reinfecção por outro subtipo de dengue né então também aqui a dinâmica lá dos anticorpos e como funciona a infecção aguda né como infecciona funciona a reinfecção que também muda um pouquinho o perfil de aparecimento de anticorpos se isso estiver lá na sua tese fica muito claro para entender né quando você tem os dois positivos que pode ser uma reinfecção ou pode ser uma um marcador de gêmeo que está prolongado ali né ou a questão mesmo realmente do momento de inversão de anticorpos pode ser também que não seja um momento de inversão pode ser que seja um momento que o IgEG está lá em cima de gêmeo também que esse gêmeo é prolongado então tem uma outra situação aí que pode estar presente quando você tem os dois presentes tá aqui é uma outra pergunta que já já foi respondida tá na figura 5 né aqui na última frase da página 12 você fala assim além disso 4,2% das amostras foram positivas simultaneamente para IgG e IgM IgM e IgG indicando a conversão da fase recente para a fase tardia da infecção viral você está falando de zika aqui no caso né figura 5 aí quando você olha figura 5 você não tem exatamente isso você falou né você só mostra percentual de positividade para IgM correto perdão qual a página a página 12 você fala que dos 4,2% que você encontrou em 4,2% IgM e IgG para zika né e fala que isso indica uma fase de conversão da fase recente para a fase tardia da infecção figura 5 mas a figura 5 é da positividade de IgM entende só reposicionar reposicionar a figura 5 figura 5 a indicação da figura 5 tá bom verdade bom aqui a gente fala da reação cruzada eu ia abordar a questão do COVID mas a gente já abordou a gente discutiu a questão do estudo de validação também ia abordar aqui a gente já abordou aí aqui olhando para a sua figura a sua figura 8 aqui eu ia falar a questão do PRNT né que você só vai conseguir mesmo ter essa distinção do que é duplo positivo ou do que é reação cruzada fazendo PRNT também a gente já falou sobre isso tá em relação às próximas etapas olha o seu cronograma já que é o finalzinho aqui então o que você vai ter que fazer ainda é retestar algumas amostras para Zika né de acordo com o kit da Vercel ou o kit que vai chegar que vocês ainda não sabem o PRNT se a gente conseguir achar um grupo para fazer né não sei como vocês estão avançando em relação a isso mas assim tem de qualquer forma você tem algumas coisas que eu acho que já está muito bem bem encaminhadas né chikungunya eu acho que está mais encaminhado né dengue eu acho que mesmo que tenha reação com o Zika eu não sei se existe tantos casos de Zika assim que vão influenciar na sua análise dengue eu acho que também dengue está bem está bem encaminhado também acho que o problema maior está ali com Zika mesmo que é a reação cruzada e a positividade alta lá na na Vercel é isso não foi Zika né a positividade foi alta né ou foi chikungunya na verdade nos dois né a chikungunya é a segunda fase que está pegando que deu aquela diferença grande que deu 0,9 na primeira fase e 26 isso os kits utilizados para dengue foi da Eurimun então acho que a gente tem uma segurança maior aí aí a Vercel foi para o kit para Zika e dengue ou Zika e chikungunya para chikungunya você também foi Vercel foi na segunda fase para chikungunya assim pensando eu sei que você tem utilizado seus kits todos dentro da validade vocês estão tendo todo esse cuidado mas nessa situação a gente tem kits de chikungunya que ultrapassaram a validade mas eu acho que assim a gente não está soltando o diagnóstico para essas pessoas pelo menos acredito que não né a gente não está dando o diagnóstico a gente está fazendo uma avaliação epidemiológica eu acredito que talvez valeria a pena você pegar esses kits que nós temos lá apesar de estarem intensivos e testar coelho imundo a gente tem lá se não tiver aqui no laboratório se eu não tiver no laboratório eu tenho quase certeza a gente eu tenho eu tenho se não tiver no laboratório está na Ceilândia para você a gente tem interesse sim de testar essas principalmente essas amostras após né a pandemia do covid com chikungunya o percentual ele 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 se elevou drasticamente eu não acredito que aquilo tudo seja infecção chikungunya exatamente sinceramente eu confiaria mais no dado do kit vencido porque você tem controle você tem calibrador você tem controle positivo negativo não tem a marca que você tem você sabe então eu também confio mais no kit vencido da Eureka porque assim da Virsel na data eu acho que você vai encaminhar teu projeto melhor do que você ficar esperando a Virsel perfeito esses resultados vão te atrapalhar entendeu que assusta né você fala pô 25% de chikungunya você ia ter um monte de gente aí acamada né não tem como né enfim então assim eu se você quiser avalio lá na Ceilândia os kits que eu tenho você pode usar sem problema nenhum tá e aí toca com esses aí você tem um resultado pelo menos pra você comparar com a primeira fase né sim sim não a gente quer fechou então tá combinado me cobre que eu que eu trago pra você os kits lá na Ceilândia se não tiver aqui na Ceilândia tem eu tenho quase certeza tá tanto IGG quanto IGN eu tenho os dois opa IGN ótimo eu não sei o quantitativo eu acho que é o quantitativo alto eu preciso escrever na tese que o kit tava vencido gente não mas assim o teu controle tava pra isso né a gente não tá dando laudo não a gente vai testar os controles né Nadia claro pessoal vou só dizer pra vocês como a gente ficou fechado por um ano e meio hoje no laboratório os meus kits quase todos estão vencidos e eu não vou jogar fora a gente evita usar pra dar diagnóstico mas às vezes a gente vai testar antes bem testadinho com as amostras positivas negativas mas passando citando ok a gente vai usar então assim podem contar com esses kits aqui o Wilton também tinha alguns eu tenho bastante lá eu tenho pode usar sem problema né então assim fica tranquilo isso aí tá resolvido eu acho tá deu sorte hein Thayane saiu daqui hoje com kit de covid com kit de chikungunya o negócio agora vai voar essa qualificação essa qualificação rendeu daqui a pouco eu quero fazer mais umas três qualificações acho que de qualquer forma Thayane acho que essas são as minhas contribuições tá espero ter ajudado né então agradeço de novo o convite e desejo sucesso aí nos próximos suas próximas etapas aí do seu trabalho obrigada professor com certeza são contribuições valiosíssimas obrigada mesmo de verdade professor Vicente também muito obrigada é eu só tenho a reforçar né o agradecimento da Thayane assim por todo o apoio especial Rodrigo que você tem dado de infraestrutura né desse trabalho então e ainda por cima além das contribuições teóricas os kits então sem palavras sem palavras para agradecer muito obrigada tá esse é o tipo de trabalho que a gente gosta de fazer e os parceiros são fundamentais em tempos de crise né então a gente a gente aceita todas as colaborações e com certeza quando a gente fizer a nossa nosso trabalho final né aguardem porque possivelmente vocês vão estar de novo na banca eu costumo repetir porque as contribuições são sempre muito valiosas né então muito obrigado mesmo e eu queria passar a palavra pro professor Wildo ele é o nosso suplente mas ele é uma pessoa da área né epidemiologista um colega muito querido da medicina tropical ele tá acompanhando aqui conosco a apresentação da Tayane então Wildo eu vou abrir pra você também nós temos tempo tá gente fique à vontade Wildo pra fazer as suas críticas colaborações gente primeira coisa vocês conseguem me ver porque eu já não consigo te ver eu tô te ouvindo não sei o que aconteceu mas eu não eu não consigo habilitar o software não consegue reconhecer o hardware aqui já entrei e saí mas não tem jeito não então eu vou ficar aqui igual Big Brother o Abrantes eu não sei se ele consegue resolver a gente tem um técnico aqui do SEAD talvez ele consiga ajudar mas Wildo fique à vontade pra você falar porque a gente tá te ouvindo bem tá bom tá bom então naturalmente isso não é pra falar muito não tá certo eu concordo com muita coisa que foi falada aí à frente o que eu tô pensando aqui em fazer é muito mais promover discussões claro que depois o Anadiah você tá aí e o Walter sentam e avaliam se cabe ou não cabe nesses dois anos futuros aí é muito na direção do que o Randa comentou em relação ao que tem de possibilidades pra fazer né eu tenho uma preocupação que o PRNT apesar de ser aí um grande alvo eu tenho dito a volta que já comentei isso com o Radar também eu não sei se no centro-oeste nós temos que seria super estratégico se algum laboratório tivesse interesse em montar porque tem poucos no Brasil a demanda não vai não vai sumir ou seja arboviróis vai permanecer se tem uma coisa que talvez suma é a Covid mas com certeza os Aedes não vão nos deixar tão facilmente assim então com o potencial chegando aí de outros arbovírus inclusive é super estratégico que você possa já conversou eu conversei isso com o Walter também ele tá pensando em ver se você tem interesse de aprender fazer e é nessa direção que o Radar comentou de eles sempre pedem quem é que vai botar a mão que dá trabalho tem um custo agregado aí no retorno ou seja de como montar mas eu penso que talvez uma colaboração ver com o próprio Ministério da Saúde se eles não têm interesse de abrir para um outro laboratório que possa colaborar com o PRNT para a região centro-oeste talvez até para outros lugares do Brasil fortaleceria as nossas pesquisas mas também fortaleceria a resposta como universidade e aí você poderia ser grande digamos atriz da história de aprender a técnica e depois ter isso como lendo pesquisa pós-doutorado e tudo mais claro que você ainda tá no doutorado eu não quero antecipar essas possibilidades você tem esse doutorado para entregar senão ela já vai não me chama mais se aguenta nenhuma mas é uma seria uma alternativa interessante claro que tem que pensar a escala disso se é viável ou não então esse ponto é estratégico mesmo tentar ver que agregará em potencial bastante ao seu trabalho o PRNT e aí fazer abordagem de validação essa essa é a nossa intenção tá a nossa intenção é fazer isso com o mesmo pensamento seu a gente tem infraestrutura física no nosso laboratório e a Tayane é uma pessoa excelente na bancada ela é muito boa ela tem uma prática já de de bancada mas a gente não tem esse know-how para a técnica então o Walter tem os contatos com o pessoal da Fiocruz a gente já trocou mensagens com eles aí veio a pandemia a coisa ficou mais parada mas a gente vai retomar e o interesse é que a Tayane vá para lá se eu tiver condição dependendo do período da UNB eu também vá para receber esse treinamento e a gente vai precisar de um suporte também financeiro porque essa coisa de trabalhar com cultura é caro mas a infraestrutura que eu acho que é o mais difícil o nosso laboratório tem né então a gente poderia aproveitar essa essa infraestrutura para a gente desenvolver essa técnica lá na UNB sabe esse é o nosso interesse se tudo der certo né se não der certo aí a gente vai precisar repensar mas até agora a gente está mantendo esse objetivo no trabalho dela na esperança de estreitar a colaboração com o pessoal da Fiocruz e conseguir implementar isso aqui na UNB é ótimo maravilha a gente o Walter tem mais do que eu o contato com o grupo da laboratório de referência para a OMS lá na França Montpellier e a gente pode tentar ver também lá sabe se a Fiocruz não der e aí gastar um pouco da do seu francês lá na é a gente pensa da possibilidade dela ir para lá também na verdade o principal é o inglês né não é eu estou falando francês brincadeira o inglês sustenta o inglês mas é é uma possibilidade Wildo ela também ir lá para Montpellier e aí o pessoal lá bem aberto já tivemos um início de colaboração no pandemista de bancada o Christian lá foi o chefe do laboratório muito sensível eles são entomologistas médicos mas aquela outra ponta que o Vicente comentou né de estudar o fenômeno nos vetores a gente sabe que em geral a incidência é bem menor né de se encontrar e não necessariamente é preditivo ou seja você identificar positividade no vetor vai dizer que vai acontecer um surto né ou vai aumentar o número de casos e aí o Walter tem uma ideia a gente está tentando captar recursos para implementar isso aí que seria a aspiração dos vetores intradomiciliar ao mesmo tempo que o caso o paciente vai à unidade de saúde ou seja o paciente vai à unidade de saúde lá na estrutural que é o que o Radar comentou aqui no projeto e aí tem lá seu quadro clínico agudo a ideia é fazer aspiração nos vetores intradomiciliar e pelo menos no PCR para entender se eles são positivos ou não e se aquele vírus que está ali nesse bicho é o mesmo que está no paciente porque às vezes o paciente pega a infecção em outro campo não necessariamente em casa mas esse é um outro projetinho tá bom seu futuro aí vamos pensar um pouco o seu trabalho em si eu sei que como você explicou mais cedo eu também tinha a minha preocupação do Vicente do Radar da simplicidade não simplicidade isso não diminui em nada tá bom é do quão você teve que ser exprimida a métrica o parâmetro de botar 20 páginas na estrutura e você não gastou muita energia você tem em potencial isso é raro porque os suas prevalências tradicionalmente não são feitos com esse tão encurtamento do tempo você teve um da São Sebastião né que o Walter trabalhou que é esse material que você tem a gente está fazendo um outro agora que pode ficar você pode fazer parte desse projeto também você fazer a comparação da prevalência naquele momento que é o dado que você tem na mão aí eu estou trazendo uma preocupação do Vicente que é qual é a amostra que lhe permite fazer inferência dado que a participação de toda a comunidade não foi homogênea das regiões administrativas né tem umas mais representativas que outras então com isso você pode gastar uma energia maior por exemplo em São Sebastião e discutir o intervalo do tempo são dois estudos o Walter pode me corrigir se fossem três você já faria um painelzinho ou seja uma comparação em painel prevalência em primeiro momento prevalência em segundo momento prevalência em terceiro momento e fazer subgrupos para estudar dentro dessas três prevalências de São Sebastião subgrupos para fazer validação validação com outros antígenos seja covid ou até os tripazomatídeos mesmo está fácil para você porque aí a NAD já teria tranquilidade de te ofertar algumas amostras positivas conhecidas como controle assim como com os antígenos será que há também esses que reagem corretamente do ponto de vista de quando eu tenho exposição a algum parasita em uma globulina de parasita né a gente sabe também que isso pode interferir né e aí teria um estudo de validação acoplado ao seu estudo do inquérito e os estudos de validação dão trabalho para você coletar nesse caso você já coletou né você já fez o trabalho de campo a parte agora laboratorial não é tão complexa mais porque é uma coisa que eu sei que você domina assim do olho fechado de costas você faz as coisas com tranquilidade você tem uma ótima aptidão para isso está muito claro então aí é a gente ofertar não só o desenho aí o desenho metodológico para a validação isso é tranquilo de fazer tá certo e você não precisaria fazer com a amostra tão grande em geral você faz a validação com subamostras e aí você conseguiria montar um estudo de validação dentro dos inquéritos do primeiro e do segundo e ver se há diferença entre os kits que a gente sabe que há você sabe mais do que o que há então isso é um subproduto que ser sub não tem nada de ruim porque isso talvez seria uma produção a mais se cabe ou não cabe na tese é uma coisa que depois vocês sentam e conversam mas a gente está precisando disso porque as empresas comerciais estão soltando kits o Ministério está comprando kits esses kits são usados na rotina de diagnóstico e tem muita coisa aí que não necessariamente é assim às vezes não tem cara focinha o orelha de dengue e está saindo como dengue sabe ao mesmo tempo nós temos aqui no UDF uma situação bastante interessante diferente do Nordeste e a franca circulação de dengue Nordeste agora de novo volta a ter uma situação importante de chikungunya repetidamente anos repetidos e a gente aqui tem poucos casos de chikungunya eles como o Radá comentou e o Walter também sabe disso a parte crônica da chikungunya não se esconde como é que a gente tem uma prevalência dessa se a gente não identifica os casos com doença artráulica sabe na rotina não é um paciente que se esconde ele sente muita dor ele procura o sistema de saúde então tem um certo descompasso entre o resultado da cirurgia em relação a clínica do evento e aí tem um terceiro estudo que nas entrelinhas do seu projeto e na sua fala na resposta ao Vicente para mim ficou claro que é o potencial de comparar com os dados da vigilância a gente fez isso esses artigos que o Walter comentou a gente fez essa comparação a gente coloca no tempo com o dado da vigilância a epidemia ao longo do tempo e ele faz a coleta de amostras momentâneas no tempo ou seja um estudo transversal como você fez usando material de doadores a gente sabe que os doadores sempre é feitos diferentes daqueles que do restante da comunidade mas a importância é como é que eu discuto o papel dessa população frente ao que está acontecendo e aí eu volto ao seu estudo ao falar isso como é que eu pego os dados da estrutural de vigilância e nós temos lá dois tipos de estudos de vigilância uma vigilância ativa onde a gente procura o indivíduo que é o que você fez na inquérito e o outro que esse paciente vai à unidade e ele é notificado que é o processo tradicional de report que o Vicente comentou da notificação você pode dado respeitando claro que todo mundo não apresenta sintomas e você só procura a unidade de saúde quando você tem sintomas você poderia ter uma estimativa do quanto de dengue de fato tem ou de outros alvovírus tem naquela comunidade dado que você poderia comparar com os dados da vigilância então vamos botar em exemplos digamos que no ano X lá 2020 tiveram ou da estrutural ou de outros lugares mil casos registrados no SINAM para dengue em São Sebastião e aí esses são aqueles clínicos que tem sintomas a gente sabe que um percentual desse não apresenta sintomas e é isso que você também detecta no inquérito no inquérito é detectar pessoas que tiveram sintomas no passado desenvolveram seu IgG e gente que não teve sintomas mais desenvolveram o IgG então você vai permitir tem outro subproduto um outro artigo muito interessante que se busca isso muito na literatura pelo menos na área de vigilância e a tecnologia que é a sensibilidade do sistema quando a gente fala de sensibilidade do sistema é a capacidade do sistema de vigilância de detectar um fenômeno em saúde geralmente a gente faz o que? a gente compara esses dados da vigilância com um inquérito você tem os seus objetivos são muito claros mas você pode nesse meio do caminho eu não sei se você já tem aqueles 10 créditos da tese claro que aí eu de novo nossa ideia aqui na qualificação além de ajudar tudo que já foi citado pelos colegas anteriores melhorar o seu projeto do ponto de vista da escrita da forma é trazer ideias para potencializá-lo comparar o que a gente chama de estudo de captura e recaptura você sendo vigilância lá capturou um tanto de doença você foi lá e capturou um tanto de pessoa com marcador serológico para essa mesma doença quanto disso é de diferença respeitando que tem uma parcela sintomática respeitando que tem a sensibilidade do teste que também não é pode não captar todo mundo se faz uma comparação super interessante dessa população e você tem nominalmente quem são essas pessoas que moram nesses territórios o desafio maior é conseguir dos colegas da vigilância os nomes das pessoas para saber se estão nas bases o que a gente tem feito em outras pesquisas é ao contrário ao invés da gente pedir ao departamento ao ministério os dados a gente oferta aos nossos eles linkam e nos devolvem então em potencial você vai poder saber quem de fato era positivo que o sistema de vigilância captou como doente outro produto que não está desenhado a princípio na sua tese mas você pode resgatar isso e olha que interessante se você consegue o resultado do PRNT você limpa o terreno daquele que foi suspeito de dengue chegou lá ele não era dengue era zika por exemplo apesar da clínica no início isso é semelhante mas depois ela abre distinta e você vai ver que no avigilância brasileiro em geral você notifica o doente por agravo então o pessoal que está acostumado olha esse paciente tem chagas então notifica uma ficha de chagas esse paciente tem letrocerose uma ficha de letrocerose esses dados lá dentro não se cruzam de forma alguma então você tem potencial um outro produto que é aquele camarada que você chegou na casa dele ele referiu para você no passado na entrevista pela falta do acesso ao questionário agora mas eu entendo a limitação eu não consegui ver se isso está no questionário mas eu lembro no início desse projeto com o Walter que existia a pergunta histórica sobre dengue no passado sobre doença no passado e você vai ver pessoas que referiram ter dengue no passado que não tem GG nenhuma pessoas que referiram não ter dengue no passado com GG positivo então você tem aí mais um subprodutozinho de bela discussão para a literatura brasileira pelo menos e ainda vai ver se esse camarada que disse ter dengue no passado ele estava no sistema de vigilância porque se ele tem dengue ele foi na unidade ele teoricamente tem que ser registrado então você tem aí um espaço importante de outras produções para além dos objetivos específicos já estão muito bem consolidados aí eu vou para um outro ponto que diz respeito a parte da análise estatística o Walter sabe isso também eu só vou aqui para que é o modelo que você vai usar para limpar digamos assim confundimento no potencial você só fez abordagem descritiva e analítica bivariada no projeto então você vai ter que usar uma regressão provavelmente provavelmente regressão é equação por se tratar de um subtransversal mas isso volta e te ajuda também isso de olho no caso dele de olho fechado e de costas tá bom eu não queria assim eu não discordo de nada que foi falado antecipadamente dos outros dois colegas como eu sou soltante não fico aqui não tenho direito de ficar abusando do seu tempo não minha intenção era essas ideias e fique à vontade lá em relação aos kits fique à vontade Wildo fique à vontade por mim poderia ter três membros efetivos obrigado e em relação aos kits é verdadeiro mesmo veja lá o que tem a gente só vai ver se já tem alguma previsão de uso ou não se não tiver pode queimar o que você precisar lá valeu vou ficar por aqui não adianta obrigada Wildo obrigada mesmo eu também agradeço porque acho que todo mundo percebe a expertise dessa banca de altíssimo nível claro que eu não ia perder oportunidade de ouvir as considerações do Wildo agradeço muito Wildo e de coração assim a gente vai agradecer o apoio que vocês estão dando para o projeto da Tayane no sentido de melhorar com as sugestões com as ideias todas anotadas todas muito pertinentes e nós vamos fazer o possível para atender a tudo isso essa vontade de explorar o máximo esses resultados dela né essa parte da análise estatística realmente não é a minha praia mas eu estou tranquila porque o Walter ele ele que é o o outro orientador da Tayane essa é a praia dele né e aí ele ele vai mandar muito bem então em relação a isso a gente está tranquilo né mas eu conto bastante essa parte Wildo que você falou do estudo de validação a gente pode marcar sim quando você tiver uma oportunidade para a gente eu acho até que a Tayane já tem esses dados sabe que seria somente ver se ela tem esse número de amostras e aplicar na fórmula né então a gente podia tentar agendar algum horário depois para ver isso mas eu agradeço muito eu vou pedir agora para o Abrantes para migrar todos os professores ah não antes disso eu vou abrir a palavra para o Walter viu Walter se você quiser fazer alguma consideração Oi gente tudo de bom eu acho que essa banca foi muito bacana eu acho que nós temos como você falou Nadia foi um projeto caro né a gente precisa trabalhar com assim com muita dedicação com esses resultados nós temos aqui um aprofundamento de bancada nós temos muitos resultados de bancada nós temos uma série de outras perspectivas para que a gente possa avançar é evidente que nós temos toda parte do espaço a ser a ser aprofundado a ser questionado né a gente poder buscar algumas novas evidências nós temos aqui claro algumas questões que nos requer muita atenção com relação aos kits de diagnóstico porque esse a princípio não iria ser nem o nosso principal objetivo mas ele saltou aos olhos porque observe se a gente não tem um diagnóstico o que é que está acontecendo com sistemas de informação né então tudo isso para um sistema de vigilância o diagnóstico é a parte vamos dizer é o elo fraco da cadeia né então por isso que observe que aqui a gente discutiu tanto esse comprometimento os kits etc e tal né enfim é isso que nós temos para hoje a gente aprofundar nos kits é em um momento posterior claro aos dados os dados de estatística os dados do espaço o questionário ele é muito rico vai precisar também claro de um aprofundamento com relação a sua análise é evidente que nós não iríamos pensar em chegar até aqui e avançar até mais essa banca sugeriu se a pessoa não fosse Tayane não é isso Nadia então a Tayane claro observe que a Tayane é uma pessoa muito delicada ela tem muita segurança em falar sobre esse projeto porque ela participou de todos os processos ela foi para o campo desde a primeira fase segunda fase foi para a nossa foi para a bancada né está ali batalhando o erro e tal e é uma pessoa muito perspicaz no sentido inclusive da auditoria né então fico muito feliz com essa com esse desdobramento e ter a Tayane né que até então era uma pessoa desconhecida para mim né mas Nadia já conhecia muito bem né essa essa trajetória né profissional e acadêmica da Tayane muito bem então eu acho que agora é a gente pegar todas essas contribuições né claro essa é a trajetória a gente sabia que se a gente para essa banca viu Nadia se a gente apresenta um rio não tenha dúvidas que eles vão querer um oceano impressionante né e essas pessoas são muito animadas né eu assim eu fico sempre assim olhando poxa a gente vai chamar tanta gente a ser animado porque essa animação é uma empolgação muito grande porque eu acho que faz parte desse processo mesmo né no sentido da gente aprofundar da gente caminhar e da gente ter novos olhares muitas vezes né os olhares da qual nós já estamos acostumados não embaçam né algumas questões que estão ali na vista e é por isso que é importante a gente ter uma banca que não esteja tão acostumada com as letras com o campo né com esse trabalho porque assim a gente vai pegar detalhes que nós não vimos e eu acho que a banca tem que ser boa desse jeito né ler com afim fazer a crítica construtiva ver ver os caminhos que nós precisamos caminhar para que o trabalho fique é é melhor né a gente não pode dizer perfeito porque também não existe um trabalho perfeito mas a gente vai caminhando para que a gente possa ter é claro um trabalho que possa ser consumido pela comunidade acadêmica pela gestão né pelos tomadores de decisão eu acho que é isso que a gente tem que aprimar tá então Nadja fico muito feliz de trabalhar contigo Tayane fico muito feliz de estar aqui nesse momento e claro agradecer o carinho a banca que esteve aqui contando com essa leitura tá obrigado Nadja pois é o Walter quando me falou do projeto que estava precisando de uma aluna eu falei não você já tem um aluno perfeito eu conheço a pessoa perfeita pro projeto porque eu tive a felicidade de orientar a Tayane na dissertação dela de mestrado né e eu pude conhecer é o potencial que ela tem e fico muito feliz de ver o quanto que ela tem progredido nesse período e eu costumo dizer que Deus coloca muita gente boa no meu caminho porque ele colocou o Walter né a gente já teve é experiência com um trabalho anterior né com o Rodrigo e deu muito certo então eu tenho certeza que a gente vai poder colher muitos frutos né dessa pesquisa e todos esses nossos colegas amigos que colaboraram no dia de hoje são pessoas muito queridas pra mim pessoas que eu tenho um enorme respeito né não apenas pela questão da formação e da qualidade do trabalho mas também pelas pessoas corretas éticas dedicadas que são então eu tô muito feliz e sabia que o dia de hoje ia ser uma manhã muito agradável né agora eu vou convidar pessoal todos os os professores então os professores Vicente Rodrigo o professor Wildo e também o coorientador professor Walter a gente vai migrar pra uma outra sala pra que a gente possa deliberar o Abrantes o técnico que está conosco hoje ele vai isso ele vai agora a gente vai ter que tô ouvindo parabéns consegui quem quer pelo notebook parabéns obrigada é a Naira né é porque não tá é isso aí oi Naira obrigada tá aí animada com mil novas coisas pra fazer tá vendo né meu Deus mais milhões de coisas eu que mais dois anos aí de luta exatamente mas vai dar bom vai dar bom ai tudo bem muitos desafios ué cadê a musiquinha gente essa plataforma é muito chique quando vocês forem defender vocês escolham ela tá e eu gostei é melhor do que eu tinha mais leve bem mais leve tá acho que tá decorando tá difícil né decidir se ficar calificada meu Deus ai ai que dia que você qualifica parabéns 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 obrigada Andressa foi maravilhosa perfeita como sempre ai meu Deus gente quando é que vocês qualificam vocês vão qualificar primeiro que eu e defender na verdade você passando com a gente todo mundo né eu tô esperando da lago cadê o da lago da lago não tá aí eu já entreguei pra Deus entregou pra Deus Andressa eu tô aqui na UNB eu também vocês tão na UNB? eu tô eu tô fazendo TCR oh meu Deus a rainha das TCR rainha eu não sei não mas TCR ai mas aí dá tudo certo tá ainda né tem muito ainda pra fazer vou fazer filo agora né então tem que padronizar um monte de coisa hum nossa é vocês seus milhões de bactérias exatamente é mas você já tá no você já tem dois anos então acho que na minha qualificação você perde a minha defesa entendeu mas perto da sua defesa mas do ciências médicas é na metade cada atrasou por causa da pandemia né aí assim eu tenho pouca bancada em tese eu só tenho TCR Elisa então nossa você apresentou um monte de coisa no progresso sim mas tá faltando estatística né ah tá entendi essa parte essa parte que pega né a gente tem que fazer uns cursos intensivos de estatística tava procurando pra gente aprender inclusive hoje a Andressa vai perguntar pro Dalago hoje a tarde eu tenho reunião com ele eu pergunto gente ó a Nade voltou oi Nade estamos voltando banca deliberou vamos aguardar os outros membros da banca entrar eu acho que todo mundo já entrou né daí o Vicente será que o Vicente entrou entrou então Tayane após conversa com a a banca né nós deliberamos pela aprovação da sua qualificação parabéns né o seu trabalho recebeu uma série de sugestões né que vão assim dar ainda mais valor né então a gente vai depois sentar eu você o Walter pra gente incluir essas sugestões no seu trabalho final né e eu vou passar a palavra pra você né pra fazer suas considerações ai meu Deus que difícil bom então eu só tenho agradecer mesmo por esse time é igual eu disse no final da apresentação a gente não faz nada sozinho se hoje eu tenho que apresentar realmente foi porque eu tive um time assim muito muito bom comigo né me apoiando né me ajudando nessa caminhada não só meus orientadores mas professor Rodrigo também professor Vicente Wildo que de formas de todas as formas ajudaram colaboraram então eu só tenho agradecer mesmo não tenho muito o que dizer só gratidão mesmo muito obrigado por esse momento aqui pelas colaborações pessoal então agradecimentos né muitos e desejando que todos tenhamos um ótimo fim de semana né e a gente vai se falando tá bom recebam meu abraço à distância a parte a parte ruim disso tudo é que em tempos normais a gente agora ia estar confraternizando né a gente ia poder estar bem pertinho e o Walter lembrou que sempre tinha um lanchinho né então vai ficar para uma próxima ocasião mas muito obrigada gente obrigada gente bom final de semana bom fim de semana muito obrigado Vicente eu só queria dizer que todas olha isso tudo faz parte das dívidas hein a gente já está aqui anotando já está me vendo um lanchinho está fazendo uma lista né Walter a minha esperança é que na defesa mesmo de verdade a gente volte para o modo presencial presencial é aí vai ter excelente o Walter responsável em colocar o Pé Scruz lá o vinhozinho bom para a gente né Walter é é mesmo obrigado valeu até mais tchau 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 O que é isso?